Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Eu e a Deise, quem é que vai ganhar uma caneca do João Kleber Show? Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Vamos rir! Só pegadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir! Taca aí! Oi, João, tudo bem? Ah, lá da Priscila, sua doida! Quanto carro aqui, e eu sem nenhum! Ah, mas eu vou me virar, viu? Olha o que essa doida vai aprontar! Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! Olá, tudo bem? Eu vi você vindo devagarzinho, tá procurando uma vaga pra parar? É, aqui é um pouquinho difícil, né? Então, sabe o que é? É que o senhor já tô carente! E, na verdade, eu queria ir num hotel, assim, sabe? Tô com uma vontade num hotel? Ah, é? Ah, você não me levaria, não? Leva! Agora! Pode ser agora? Pode, pode! Peraí, peraí! Amor! Ô, você tá louca? Opa! Que amor, o quê? Sai fora! Ele vai levar a gente, a não é o caralho! Caramba! Não vai, não vai! Sai fora! Não vai o que? Você tá mentirando! Não pode, amigo! Você não é você! Cara, eu e você? Não, sai fora! Que que é isso? Cara, tem que ser mais criativo, cara! Ô, nossa, moço! Que horror! Você falou que ia levar, e eu agora vem com esse papo! Eu não tenho que ajudar a próxima, amigão! Pode ser! Nem te conheço! Tá louco! Valeu, hein, brigado! Você falou que ia levar, depois vem com a história, eu não entendi nada! Olá, tudo bem? Prazer, Priscila! O Wesley, tudo bom? O Wesley, o Wesley tá com pressa? Não, não! O que você precisa? Mãe, você tá um carente hoje! Eu quero! Sabe como que é mulher carente, né? Eu sei! E assim, não... Eu quero ir num motel! Tô louca de vontade, num motel! Tô, você me leva? É mesmo? Ah, não acredito! Amor! Arrumei uma carona! Ah, que beleza! Ô, parceirão! Vamos lá! Que parceria o quê? Você não falou o que é isso! Não, você não vai na cama pra gente aí? Não, você, eu vou por ela, né? Não, comigo não! Tá ligado? Ele falou que ia levar a gente, amor, vamos! Que isso, moço! Ajudaram o próximo! Não, moço, você falou que ia levar a gente, agora você... Não, moço, peraí, moço falou que ia levar! Poxa, vai deixar eu com vontade! Olá, tudo bem? Desculpa te atrapalhar, era muito bom! Importante? Não, não, amigo meu, porque você é na estação ali agora! Ai, ele já tá vindo? Sim, já! Ai, mas é tão rápido que eu ia te falar! Sabe o que que é? Tô louca pra ir num motel! Sério? Sério! Faz tempo que eu não vou, sabe? Nossa! Eu tô numa carência que você não tem noção! Você não me levaria? Entrei! É? Tá, obrigada, viu? Amor! Arrumei uma carona! Arrumei uma carona com a gente! Que isso aqui? Não, 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 não! É ali na frente, ó! Vou chamar a polícia! Que isso? Não, peraí, peraí, mano! Mas você achou que ia se dar bem pegar minha mulher? Agora você vai levar a gente no motel! Mas você tá bravo por quê, meu? Ô, que ignorância! Você falou que ia levar eu, agora você tá... Você nunca ouviu falar em ajudar o próximo? Olha aí, cara! Cara, me ajuda, cara! Olha aqui, cara! Poxa, moço! Fala, João Kleber! Bele? É nóis que tá! João, na boa, o que você tá achando do meu visual? Hã? Cê vai ver o visual do povo aqui, como é que vai ficar! Deixa comigo, roda aí! Ah, moleque doida, é nóis! Ai, que isso, meu cabelo! Calma! Você fez! Eu tava precisando de uma mecha de cabelo de mulher feia, tinha que ser o seu! Você que é feio! Ô, querida, mas eu tava precisando mesmo! Pra quê? Pô, vou fazer um... Não dá meu cabelo! Você vai levar? Vou levar! Então, leva lá pra sua vida e tenta colar! Sai do lado! Pera aí! Ai, que foi? Pera, deixa eu falar! Você cortou meu cabelo? Calma, querida! Você tá nervosa por quê? Pera aí, deixa eu explicar! Não! Pera aí, pelo amor de Deus! Meu coração mebrou! Calma, querida! Deixa eu explicar! Arruma mais um pedacinho, então! Arruma, né, porra! Você tá louco! Pera aí! Calma! Deixa eu te explicar! Você corta meu cabelo, você tá louco! Posso falar? É pra me levar pra minha calopsita! Você parece com ela! Você tá louco! É uma simpatia! Você tá louco! É uma simpatia! Calma, querida! Tá bom, desculpa! Cara, já viu? Ridículo! Nossa! Oi, João! Tudo bem? Aí, João! Hoje eu tô de moto, mulher de moto sozinha, sempre tem um probleminha, né? Mas eu vou pedir uma ajudinha, dá uma olhadinha! Boca! Casal, casal! Por favor, dá uma olhadinha que eu acho que meu pneu murchou, ó! Olha aí pra mim, por favor, moço! Olha a sua bunda! Você tá com a bunda de... Nossa, moço! Nossa! Arruma aqui pra mim, moço! Nossa! Sai daqui! Moça, arruma aqui pra mim, moço! Que isso! Eixi! Eu, hein? Vou até ir embora! Impossível! Ai! Ai, tá jogando! Ai! Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Tô achando alguma coisa estranha nessa moto, acho que o pneu furou! Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor! Peraí! Olha! Você tá pelada! Eu tô pelada não, moça! É o pneu! Que... Olha! Que horror, moça! Nossa, você fica no que na sua cara, não! O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha! Que isso! Nossa, minha bunda! Meu Deus! Arruma aqui pra mim, moço! Ai! Oi, casal! Tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Tô achando que esse pneu furou da moto! Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor! Olha! Mas peraí! O que você tá fazendo, moço, só sem postura? Eu tô... Você tá mostrando a bunda pro meu marido! Que isso, moço, é o pneu! Ai, a bunda! Nossa! Ô, moço, arruma aqui, por favor! Arruma aqui, moço, pra mim! Para, mano! Ai! E o pneu, moço, o pneu! Sobe daqui, só... Nossa! Vai, mano, vambora! Oi, João Kleber, tudo bem? Ô, João! Você viu o Toninho por aí? João Kleber, quando eu achar, ele vai me pagar, viu? Você vai ver só! Ai, 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 ai! Desculpa incomodar com os dois... Ô, Jéssica, você pode fazer o que eu vou fazer? Vocês vão ver o que esses dois malucos vão aprontar! Vamos rir! Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo! Mas eu não tô acreditando, não! É com você, então, né, sua p***a? Teve coragem de te dar até flor! Nunca fez isso pra mim! Você me põe até ali! Não, eu vi, eu vi! Ô, Jéssica! Que favor, o quê? Obrigado, Jéssica! Ai, Jéssica! 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 O que foi? Como é que você tá fazendo o negócio desse? Pô, querido! O que é que você vai se sapar dessa? Você vai embora agora, a gente vai conversar ali! Você acha que eu sou trouxa? Eu marquei sua cara, eu vou acabar com a sua vida! Eu vou, Vistu! Viva sua vida! Leva sua p***a! B***a! É uma p***a! B***a! Mas eu não tenho! Posso te pedir um favor? O quê? Calma! Fica tranquilo, tudo bem? Qual que é o seu nome? Agnes. Ô, Agnes, quebra um galho pra mim! Tô apertado mesmo! Só pra mim no banheiro aqui, rapidinho! É rapidinho, querida! Só pra mim aqui no banheiro! É rapidinho! É rapidinho! Quebra esse galho pra mim! Briga! Você não tá apertado! Eu vi como é que você tem coragem! Você viu o quê? Eu vi você com o meu namorado me traindo e te dando flor! Seu namorado tá lá! Eu te dando flor! Você não tem vergonha não aqui no meio da rua, não? Você é uma safada! Você é uma safada! Sabe por quê? Porque ele é meu namorado, ele é meu neguinho! Você não tá correndo! Amorzinho, Toninho! Amorzinho, Toninho! Calma! Você me troca por esse chupacabra embolante, amorzinho! Calma, querida! Ai! 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 Filha da mãe! Olha aqui, seu safado! Esse daqui vai ser pro seu funeral, viu? Censa! Muito bem? Qual que é o seu nome? Paula! Ô, Cláudia, você não pode fazer um problema pra mim? Não! Eu vou aqui nessa clínica aqui só usar banheiro que eu tô apertado. Eu acabei de comprar pra minha namorada. É rapidinho? É rapidinho! Pode ser? Pode ser! Agradeço de coração, viu? Obrigado! Vi! Mas eu vi! Eu vi! Você não tem vergonha na sua cara, não? Você é seu! Você! Tá com ele! Ele é meu namorado! Que que é isso? Ah, ele ainda te deu flor! Ele ainda te deu flor! Você faz... Lógico que eu vou gritar com você! Você é uma... Pior ainda! Eu vou acabar com a sua vida! Claudinha! 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 Toninho, mentira! Nem vou ser bonita, Toninho! Nem vou ser bonita! Nem vou ser bonita! Nem vou ser bonita! Tá louco! Olha aqui, Toninho! E aí, João Kleber! Beleza, meu irmão? Olá, Maruquinho! Hoje eu tô afim de aprontar todas! Segura aí que você vai ver! Segura aí, meu! Que o quê, o quê, rapaz? O Marquinho também é maluquinho, né, Marquinho? Esse Marquinho é outro que gosta de apanhar, só pode ser! Ele apronta! Ele apronta! Meu amigo, meu amigo! Olha o que o Marquinho vai fazer! Pegatinho, né? Ele tá no João Kleber! Show desse domingo! Vamos correr! Vamos correr! Conhece algum dentista por aqui, meu? Dentista... A primeira esquerda aqui naquela casa mata! Vai! 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 Ai, meu Deus! Tá louco! Não! Tá doendo! Tá doendo, meu! Me ajuda aqui, meu! Ai, que dor de dente! Mocinha, por favor! Não precisa assustar não! Eu sou do bem! Fica tranquila, viu? É que eu tô com dor de dente danada, danada! E eu não conheço nada aqui! Precisa arrumar um dentista! Você sabe onde tem? Acho que se você perguntar ali na lotérica, deve ter! Lotérica? Onde é que é a lotérica? Ali é a lotérica! Ai, meu! Ai, meu! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! É que tá fisgando! Que isso! Meu jovem! Me ajuda aqui, por favor! Me ajuda aqui, meu Deus! Ai, rapaz! Ai, ai, ai! Beleza? Dor de dente danado! Não dormi a noite toda, rapaz! Sério? Falar que tem um dentista aqui! na praça! Cê sabe onde é que tem, hein? Tô logo ali! Aonde? Que lugar? Tava naquele barco ali! Balai! Balai! Ai, ai, ai! Meu Deus! Tá doendo! É pontada! Tá ferroada! Falou! Obrigado! Obrigado, moço! Tchau aí! Tô, tô! Pode deixar! Pode deixar! Ai, 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 ai! Fala, João Kleber! Tranquilidade? Estou investindo no novo ramo aí que, ó! Vai bombar, hein! O negócio é bom! Roda aí que você vai ver do que eu tô falando! Ah, moleque doido! E aí, Fiote! Tudo bom? Gostei do sorriso do casal! Ah, e aí? Ficou bom? Bom não ficou não, velho! Vou ser sincero que aqui a gente não tem pilantragem, certo? Porque a gente trabalha na honestidade, certo? Tá com umas manchas aí estranhas, certo? Umas manchas estranhas e pra gente poder tirar tem aquele polimento ali de 20 conto! Mas vai deixar o carro topo! Vai ficar bom? Você vai adorar! Aqui o produto aqui é bom, mano! Você tá ligado? Bora lá, hein! Então vou deixar pago já o vintão então! Deixa aí o vintão pago aí! O produto aqui é bom, você tá ligado? Quero ver o carro brilhando então, hein? É, brilhando! Você vai ver o brilho! Você vai ver o brilho! Beleza? Pode dar uma arma, um grau aí que tá cheio de... Oi, tudo bem? Você voltou? Oi, Cine! Você é de novo aqui? Não, como assim? Cliente nosso! Não, dá licença, amor! Você não encosta! Você é mulher hoje? Não encosta! Chega aí, irmão! Você é mulher hoje? Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Sai daqui! Deixa ela limpar! Sai daqui! Sai perto de mim! Carina, me solta! Sai aqui, amor! Entra no carro agora! Entra no carro! Deixa assim, né? Pra trabalhar, Carina? Deixa aí, ó! Dá licença, vai! Nossa, tá dominado! Me dá o dinheiro! Tá bom! Nossa, você é nervosa, hein, meu? Ele não vem mais aqui! Pode te chamar em box aqui, ó! Vai lá, mandando beijinho, lá! Sai daqui! Sai daqui! Nossa senhora! Opa! Cara, vou te falar, esse deu trabalho, hein? Mas é o seguinte, tem umas manchas aí que não... Tá difícil! Não sei nem onde você arrumou essas manchas aí, velho! Pra gente poder tirar essas manchas aí mesmo, é coisa rápida! Tem essa promoção de polimento, 20 reais! Coisa top de linha mesmo! Você vai adorar, você vai adorar! Vocês vão voltar aqui! Você nunca teve aqui, não? Você já veio? Já! Ah, então você conhece o sistema da casa já, não conhece? Beleza! Oi, Alexandre! Não! Pode ir, pai! Ela que me apoliu! Não, não, não! Você tá ligado assim a mão do meu carro! Vaza! Sai daqui! Ok! Sai daqui, Alê! 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 Tá com muita mancha, mano! Entendeu? Aí a pegada é o seguinte, eu tenho esse polimento aqui que é 20 reais e vai ficar... É o seguinte, eu vou deixar pago já? Beleza! Demorou! Vem, meninas! Aí, ó! Vamos lá! Não, não! Não precisa, não! O que foi? Aí! Não, não! Não precisa, Alê! Não, não! Pule aí! Aí, ó! Esse aqui arranca a mancha! Foi aí! Arranca a mancha! Vambora! Eu não quero fazer nada! Ei, mano! Fazendo uma escada ali! Entra no seu carro aí vai embora, então! Ele tá gostando! Vambora! O que tá sujo? Que isso? Sujo, pelo amor de Deus! Vambora, vambora! Que estresse, né? Que isso, querida? Não gostou do trabalho? Não, não gostei do trabalho, não! Não quero trabalho! É, agora acho que ele já veio aqui, viu? Fala, João Kleber! Fala, João! Beleza? Tá aprontando! Eu? Ele que tá aprontando! Você que tá aprontando! É você que tá aprontando, Duy! Roda aí que você vai entender! Vocês ouvem o que esses dois malucos vão aprontar? Fala, Patrão, onde é? Eu não sabia se eu tenho uma remédia pra hemorroide? Do que? Hemorroide! Toninho! Oi! Tem aquela pomadinha de hemorroida? Qual a classe de hemorroide? Oi? Como é que é? Qual que classe que tá? Tá pra fora também? Por que, doido? Vem que você não vai conseguir sentar! Volta aqui, vamos tratar o negocinho no bumbum! Tão pegando e não tão pagando o dia, beleza? Só isso, queridão! Não, então, foi de hoje de manhã! Dura do estômago? Não, não, foi... Cagadeira! Fala, cara! Desenrola, de diarreia! Isso, mano! Tem alguma remédia aí, cara! Ô, Vini! Fala, caganeira! Caganeira! Diarreia! Tá bem solto? Calma! Calma, querido! Tô tentando te ajudar! Não! Vai fazer na rua! Você tá se cagando aí, irmão! Só isso, Patrão? Mais alguma coisa? Toninho, tem aquela camisa sabor moranguinho, camisinha? Qual o tamanho? Acho que dele é P! Não, P não! Você precisa gritar desse jeito! Tá gritando? Nossa, você tá gritando! Peraí, ele tem o sabor novo? É! Ô, doido! Sabor P pra ele! Ô, é pra ele, é pra ele! Ô, doido! Quer a berinjela? Tem a de berinjela! Ah, PP! E aí, João, tudo bem? João, fiz uma nova tatuagem pra coleção, hein? E aí? Será que ficou boa? Dá uma olhadinha aí! Casal, casal! Posso falar com vocês rapidinho? Pode! Sabe o que acontece? Acabei de fazer uma tatuagem, tô toda feliz, sabe? Meu namorado também tá todo ansioso pra ver! Ah, eu queria saber se vocês podiam tirar uma foto da tatuagem pra mim! Pode ser? Pode! E aí vocês já podem dar a opinião também de vocês, tá? Pra ver como é que ficou! Ó! Já tá no esquema pra tirar a foto, tá? Ó! Fica louca, meu! Ué! Aqui, ó! Ficou legal? Vamos rir, vamos rir! Ficou ridícula, moça! Deixa isso! É uma boca, moça! Senta! Eu tô mostrando a tatuagem! Que isso! Meu namorado tá esperando, moça! Boa tarde, casal! Tudo bem? Posso falar rapidinho com vocês? Sabe o que que é? É que eu acabei de fazer uma tatuagem nova e o meu namorado tá super ansioso pra ver! Ele não pode esperar eu chegar em casa! Será que você não tira uma foto da minha tatuagem pra mim? Pode ser? Onde é que é a tatuagem? Então, aí vocês me dão a opinião de vocês também, que pra mim é importante! Sabe o penão das pessoas? Ficou legal? Ó! O que que vocês acharam? Horrível! Pouca vergonha! Pouca vergonha! Ué, mas... Não, não, não! Que isso, moça! Tira a foto aqui pra mim, então! Não, não, não! Eu não quero essas coisas! Você achou feio, moço? Pouca vergonha! Credo! Receito! Receito pra namorado! Aff, que escândalo! Pra que isso? João Kleber, tá um calor danado e nós precisamos nos... hidratar! Ah, moleque, roda aí que você vai ver! Olha a água aí! Olha a água aí! Olha a água aí! Agora, olha agora! Olha a água aí, hein! Dois reais, hein! Olha a água, olha! Olha! Hã? Mas eu tô gritando o que aqui? Gritando, olha a água! Hã? Você quer tomar água? Eu não tenho bola de cristal, né? Como é que eu vou saber? Não, mas você quer o que? Tomar água? Ah, você não avisa! Você não avisa! Olha a água aí! Olha a água aí! Olha a água aí! Quem é que vai ganhar um jeans da Howard? Quero ver! Olha aí! Vamos rir! Vamos rir! Olha a água aí! Olha a água aí! Dois! Olha a água! Olha a água! Olha a água! Olha a água! Olha a água aí, pô! Opa, André, senhor! Tô falando olha a água! Eu quero a água, pô! Mas você quer o que? Pra tomar água? Não, mas você não fala eu vou saber! Eu tenho bola de cristal, mano! E aí? Ah, água aí, ó! Água aí, água aí, ó! Olha a água aí, hein! Dois reais, hein! Dois reais! Olha a água, olha! Olha a água aí, hein! Olha a água, olha a água, olha a água, hein! É dois reais! Olha a água, olha a água! Tá, o que que eu tô falando? Olha a água! Não, mas cadê a água? Você quer a água pra cá? Você quer tomar água? Se você não fala eu vou saber, mano! A água aqui, ó! A água aqui, ó! A água aqui, ó! É pegadinha! Pega a laje! Fala, João! Beleza? Você sabe que a Cris pegou e agora eu vou vender uns dogs aqui! Completinho, no capricho! Vai um aí! Tem um aqui bom, ó! Sabor confusão! Roda aí! Boa tarde! Fala, patroa! Boa tarde! Tudo bom? Tá cinco, completo! No capricho! Eu quero uma sem ketchup! Tá bom! Você pode me acertar? Tá cinco reais? Sim, já me adianta! Ah! Vou fazer aqui pra você rapidinho, tá? Tá bom! Aqui, ó! Você pediu sem ketchup! Sem ketchup! Ah! É esse! Não, o senhor tá ficando louco! Salsicha eu não peguei, não! Não vou comer! Não vou! Por quê? Como que você vai bebendo o cachorro quente? O senhor me morde o cachorro quente! Tá quentinho! Não! Não! O dinheiro não devolvo, não! Eu quero meu dinheiro de volta! Para de ser escandalosa aqui na minha barraca! Não quero saber! Ó! Você quer o dinheiro? Vou te dar esse dinheiro! Vai, vai, vai! Compre um quilo de salsicha pra você! Obrigada! Porque a salsicha tava até inteira! Ah, pra lá, doida! Fala aí, patrão! Beleza? O que é isso? O que é isso? Cinco conto completo! Pode ser sem mostarda! Cinco, né? Cinco! Tô com dinheiro trocado aqui! Ah, maravilha! Você vai beber alguma coisa? Não, não! Só um cachorro quente! Senta aí, fica à vontade que eu vou fazer pra você, tá bom? Beleza! Ah, é corrido, né? Sem o que mesmo? Sem mostarda! Mostarda? Ah, será que eu coloquei? Espera aí! O que é isso? É esse! Isso que é meu? Não quero isso aqui não! Você mordeu o bagulho, velho! Eu só pra ver se tava sem mostarda! Você tá tirando comigo! Come aí e fica de boa! Para de... Para de reclamar, doido! Os pombo pegou tudo! Não, não quero comer esse bagulho! Ah, então vai embora! Não, o dinheiro não é bom não! Eu quero meu dinheiro! O dinheiro não é bom! Dá aqui o dinheiro, doido! Você tá mentindo! Eu só vou de um pedacinho, doido! Já passa fome! É eu, hein, doido! Sai fora! Fala aí, beleza? Vai hoje? Um refri, por favor? Um refri, vai querer um dog também? Por favor! Completo? Completo! Sem... Só sem mostarda e ervilha! Fechou! Espera aí que eu vou fazer pra você, tá bom? Rapidinho! Tá com muita pressa? Mais ou menos! Olha lá! Agora, olha, olha! Você pediu o seu o que mesmo? Sem mostarda e ervilha! Most... Deixa eu ver! Tá certo! Aí você quer! Toma! Como assim? O que é isso? O dinheiro! Você falou que vou te pagar, você mordeu! O que é mordeu? Eu mordei pra ver se tava certo! O que você pediu, doido? Mas se você me mordeu... Eu esqueci! Toma! E me paga! Você é louco? Não, me paga! Não, eu vou pagar não! Não, eu não vou fazer outra... Se eu gastar outra salsicha, venha, come a me arrumar! Tá bom não! Então eu vou em outro lugar! Quem vai pra outro lugar, caloteiro? Você vai me pagar aqui, caloteiro? Fala, João Kleber! Olha, Toninho, maluco! Beleca! É nóis que tá! Sim! As aulas voltaram! E eu também voltei! Olha a figura, meu! Pra aprontar! Olha aí que você vai ver! O chicote está lá! Ah, moleque! Tá sensacional! Pegadinha inédita no João Kleber! Show desse domingo! Deixa eu tirar o colé pra mim do LG também, tá bom? Esse aqui é qual que? A colorida? Colorida! Colorida tá dois reais! E é pra quê? Calorida, velho! Calorzão aí fora, hein? Quente! Fortinho você, hein? Carraiva o quê? Coca? Capoeira! Hã? Bicho de capoeira! Bicho de capoeira! Colorida que você quer? Colorida! Envelhidinha, né? Ah, tá que negócio é isso aí! Que c**** é isso aí, malandro? Dá pra terminar? Não é colorida que você quer? Colorida? Hã? É que pediu o LG pra você tirar colorida, você tira pra pintar, mano? Não, querido! Aqui, eu tô pintando ela pra ficar! Se lê também! Não, querido! Eu que sou! Dá licença, malandro! E qual é que é? Se lê não! Ô, que isso, irmão! Vama, rapaz! Ô! Quer tu favor? Não, não! Beleza! Pega o seu dinheiro aí, mano! Vou ver, mano! Calma, pega aí! Deixa eu te pegar! Toma o dinheiro! Bom dia, tudo bem? Bom dia, simpatia! Tudo bom? Tudo jóia! Me dê uma cópia, por gentileza, simples! Preto e branco? Que isso! Piar primeiro! Acho que eu vou ter que fazer a folha ali na primeira! Tô apressada! É sério isso! O quê? Que isso? Eu preciso da cópia ali na máquina! Não! Você não esperou eu terminar! Para com isso! Não tem alguém aqui da loja? É só eu! Eu que tô te atendendo! Não, não! Alguém responsável, né? Porque você não tá me atendendo! Você tá tirando com a minha cara! Não tô tirando, amor! Isso aqui é uma nova técnica pra gente ganhar um dinheirinho! Não! Isso é técnica de... Desculpa! Mas de imbecil! Porque, pô... Depois eu falo com você! Tá bom, valeu! Obrigado! E aí, Pera? Tudo bem, barba? Joia? Beleza! Aqui que vai aqui! 50 centavos! 50 centavos! 50? Fechou! Não! Ficou! Rafael Rodrigues, né? Rafa... 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 Você é enjoado, hein? Rafael com PH! 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 Mas e... Como é que é esse negócio aí, capitão? Tô fazendo a Xerx! Tô fazendo a Xerx! Hã? Tô fazendo a Xerx! Sim! Tô fazendo pra você! Explicar o negócio! Aqui é o seguinte, é uma técnica nova! Você tá desempregado, você quer ganhar dinheiro? O esquema é esse! O bagulho ia ficar direitinho! Pra fazer essa porcaria mesmo que faço, né? Então, se vira! Vai discutindo no caixa! Responsável! Eu sou o gerente! Gerente por quê, mano? Eu sou o gerente daqui! Então você tá ficando louco ser gerente desse jeito? Sou gerente! Sim, senhor! Como é que é? Eu sou trouxa! Você me dá os 50 centavos e eu... Trouxa foi você que deu os 40 centavos! Vai procurar seus direitos! Esse currículo todo errado aí! Oi, João Kleber! Tudo bem? Oi, João! João, hoje eu trouxe a Paloma pra fazer um treino comigo! Vamos ver se ela aguenta? João, vim preparada! Bota aí! Oi, boa tarde! Tudo bem? Desculpa pra falar o seu treino! Será que você pode me ajudar? Posso! A minha amiga tá precisando de um homem assim como você, forte, pra um treino novo. Será que você pode ajudar ela? Pode? Vamos lá comigo? Você vai gostar, viu? O treino tá daquele jeito. Vamos lá? Ó, você todo fortinho vai gostar do treino da minha amiga, hein? Amiga, esse aqui você vai gostar, hein? E aí, tudo bem? Beleza? E aí, gordinha? A pegadinha e neta bem bolada! Olha aí o pessoal do São Paulo! O Júlio Tavares e toda a equipe jogadora de São Paulo assistindo as melhores pegadinhas do mundo! Vamos rir! Todo mundo rindo aí! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Desculpa atrapalhar aí, tá? Será que você pode me ajudar? Até que enfim encontrei um homem que eu precisava, forte, pra ajudar uma amiga minha no treino. Tá, tudo bem? Será que você topa ajudar ela? Eu tô! Você vai gostar do treino, viu? Vamos lá? Ó, treino é de arrepiar, viu? Você vai amar! Você vai gostar do treino da minha amiga, viu? O treino dela é bom demais! Amiga, vamos lá! Reventa! Vai! 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 Você aguenta porrada? Será que você aguenta porrada? Será que você aguenta porrada? Porrada? Segura ele aí, papinho! Vai! 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 Vai aguentar mais forte! Vai aguentar mais forte! Você não aguenta nada, hein? Não precisa me agregir no porquê! Desse tamanho, você não aguenta nada, não! Não, não! Chega aí, chega aí! Fraquinho, fraquinho! Não dá! É igual! Oi, boa tarde! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem! Desculpa te atrapalhar aí! Qual o seu nome? Meu nome é Christian! Christian! Christian, sou a Gabriela! Prazer! Christian, tem uma amiga que tá precisando de um homem assim, pra poder ajudar ela no treino! Tô vendo que você é um pouquinho magrinho... Eu acho que você aguenta! Eu sou magrinho, mas tô com vontade! Ah, então vou ensinar você a treinar, vamos lá? Você pode me ajudar? Eu acho que você aguenta, hein? Agora você vai conhecer um treino de verdade! Vamos lá! Minha amiga tá bem ali, viu? Paloma, isso aqui, ó! É, tudo bem? O que você gosta? Vai, amigo! Vai lá, amigo! Ajuda! Fica aí, amigo! Que isso? Vai, Paloma! Vai, amigo! Vai, amiga! Chega aí, ô! Chega aí, se não aguenta o seu filho de mulher! Chega aí! E aí, João Cléber! Beleza, meu irmão? Vamos aqui, o que eu quero! João, eu agora tô no ramo de oficina mecânica! Isso dá um trabalho, rapaz! Tô com a coluna estragada, bicho! Não tô aguentando mais! Ele é doido! Mas, em compensação, eu tenho uma equipe que é daqui, ó! Olha o que o maquinho vai aprontar! Tá sensacional! Tá sensacional! Vamos rir no João Cléber no show desse domingo! Opa! Opa! E aí, meu irmão? Boa tarde, amigo! Boa tarde! Beleza, hein? Quem que manda? Eu tava viajando aqui no final de semana e eu tô no tempo porque ela tá com barulhinho aqui na rádio da frente! Mas é... Só um lado só? Acho que sim! Mas vamos ver tudo, então, aí, né? Só que eu não vou poder te atender, que tô indo por medo, tô com ruim da coluna aqui! Isso, tem que cuidar de sair! Chama o pessoal pra ajudar aí, tá? Menina! Chega aí! Chega aí! Até lá! Música Piora! Piora! Não tem que fazer a minha filha? Amiga, eu acho que... Olha, eu acho que é por aqui, sim Eu acho que é por aqui. Música 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 Calma, amor Entra! Música Música Meu amigo, você tem que ir mostrando essa, a gente não sabe só de falar o barulho. Bota pelo NQ, bota pelo NQ. Calma, deixa eu mostrar pra ela, se quer, tá vendo? Será que é calota, chafinho? Que calota? Isso aí é roda, que calota. Bota, 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 bota. Tem um pouquinho de brinde nele aí, pronta aí. Tu vai tomar um papel hoje? Tu vai tomar um papel hoje pra gente? Nossa! Opa, boa tarde. Boa tarde, chafinho. Beleza, tá aí, amigo? Vou ter um preso aqui, olha. Tá baixo mesmo, hein? Tá precisando fazer um serviço ali na lã? Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, normalmente sou eu que troco, mas eu tô com problema na coluna aqui. Vou chamar o pessoal pra ajudar aí, tá? Pode ser? Olha lá, olha agora, olha agora! Chefinho, tá com um frego assim, gente? Tudo bem? Esse setup? Nossa! Bem embaixo o frego, bem embaixo. Tomei com o amortecedor, tá bom, né? Deixa eu te falar, você pega lá, acho que a chave... Chave de roda, deve ser, né? É. Meu amigo, mostra esse, você sabe onde dá o frego aí, que ela não tá conseguindo ver aí. Deixa ele mostrar. Tem o frego, gente. Vê lá, fala, vê onde é que é. Ele tá mostrando aí. Nossa, não é ele? Ele que é? Ele já veio aqui? Ah, tá bom, barba. É ele mesmo que não sai daqui, é ele, é. Dessa vez o amortecedor tá bom, dá pra fazer. Não, 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 não. Hoje ele fez a barba. Hoje ele fez a barba. Agora é a porta, agora é a porta, vê a porta aí, vê a porta. Nossa, calma. Quebrou a porta, você vai te mentir de novo, hein? E aí, João, tudo bem? E aí, dona Priscila, você tá doida? João? João? Ah, agora encerguei. Roda aí. É, vocês vão ver o que essa doida vai aprontar. Pegadinho nerd dando um jogo claveiro no chão desse domingo. Por favor, falo com vocês um minutinho, rapidinho. Então, eu estou representando um grupo de oftalmologia aqui da região, e a gente tá pegando as pessoas, assim, que não fizeram o exame de vista, estão fazendo o exame de vista gratuito. Você já fez alguma vez? Exame de vista? Deu pra perceber que eu vi de longe lá, que já vi que você não enxerga bem só pra escolher a pessoa que tá do seu lado, né? Por que você tá falando isso, que ele escolheu a pessoa errada? Tá parando o marido dos outros pra ficar falando que ele não enxerga? Você tá querendo escolher o quê? Ué, pra avenir a saúde dele, você vai querer fazer o exame? Não vai fazer. É de graça. Não, não vai fazer. Não vai fazer, né? Não, não vai. Se o senhor ficar bem na vista, o senhor vai dar um fora nela, né? Mas você vai fazer pra trocar de mulher? Não, não. Então é isso? Você quer fazer o exame pra trocar de mulher? Não, não é pra trocar de mulher. É saúde, saúde. É, às vezes trocar de mulher vai fazer até melhor pro senhor, viu? Porque essa daí é muito... Que isso? Para com isso. Que horror. Você tá precisando de um cardiologista, minha filha. Vai ter um treco, isso sim. Boa tarde, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Eu represento um grupo de oftalmologia aqui da região e nós estamos fazendo exame gratuito nas pessoas. Você já fez alguma vez o exame de vista? Não. Não? Então, é que realmente tá pra perceber que você nunca fez. Porque só pra você ter escolhido essa mulher aí que tá do seu lado, pelo amor de Deus. Tá precisando urgente de um exame. Você não enxergou que ela já... além de ser feia, ela nem fez a unha ainda. Vamos fazer esse exame? Você não deve enxergar direito, não é verdade? O que você tá vendo demais em mim? Mo, você enxergou que ela tá com o cabelo roxo? Onde que se anda com o cabelo roxo na rua? Você não sabe platinar o seu cabelo. Vamos fazer esse exame? Eu não tô falando nada. Eu tô falando aí, ó. Falando o quê? Que ela tá ficando louca. Que exame de vista que ele precisa fazer que você também precisa? Ué, ele precisa. O meu óculos aqui, ó. Mo, você precisa de um óculos e fundo de garrafa ainda. Fundo de garrafa. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? João, dá uma ligada na nave que eu tô hoje, velho. Quer dar um rolezinho comigo? Chega aí. Eu não sei onde é a embreagem, que eu tô meio perdida. Vamos ver o que vai dar isso aí. Dá um tranca aí, pessoal. Olá, boa tarde, tudo bem? Você é a? Mirela. Mirela, prazer, Neto. Alva, prazer. Tudo bem? E aí? Vieram a saltar? Sim. Já estão animados? Sim. Um pouco de medo. Não, fica tranquilo. Aqui é muito seguro. Vamos lá pra dentro? Vocês vão ter uma aula primeiro, tudo certinho, pra depois fazer o salto. Beleza? Pode ir ali na frente. Pra porta ali. Vai dar tudo certo, gente. Aqui é a melhor escola de salto da região. Tchau. E aí? Pronto pro salto? Pronto. Esperar que o Moncuse vai primeiro, tá? O que foi? O que foi? O Money? O Money? Vamos com o Fanny. Não, não, não! Não, não! Não, não! Abre um pouco aí. Vai sair de novo. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Espera aí, fica aí. O que foi? Condição de emergência no avião Condição de emergência, vamos atrás da cabeça Vamos, vai, vai Para Deita no chão, deita no chão Deita, deita Calma, deita, vai na cabeça Calma, calma O que foi, irmão? O que aconteceu, cara? Conta pra gente O que aconteceu? Preparado, pessoal Vou o salto pra você Vai lá Vai lá E aí, golfe? Não Não quer? Não quer sair? Não? Pane? Pane, pane verde Estamos com o pano do avião Posição de emergência Vamos lá, posição de emergência Vou na cabeça Ai, sensacional Bem bolada, bem bolada A gente tá com o pé ainda mole Oi, João, tudo bem? Fala, dona Munique Tá um calor, né? Mas também Nada com o banho pra refrescar Acompanha aí que eu vou aprontar Moço, moço Você pode dar a ajudinha, por favor? Pegadinha inédita no João Cleber Show desse domingo Ai, é que eu tô sozinha Não é estranha não te falar isso, tá? Porque meu marido foi viajar Sabe como que é, né? Fica carente, né? E eu precisava ter meu banho na Moniquinha Você pode me ajudar? Moniquinha? Quem que é Moniquinha? Ai, cada um apelida de um jeito Eu apelidei de Moniquinha Ah, é? Mas ele não vai chegar? Esse domingo você vai rir muito no João Cleber Show Vamos rir, vamos rir É rapidinho? Não é coisa simples Vem cá Pode entrar Mas não vai chegar ninguém mesmo? Não, ele foi viajar Vai dar banho na Moniquinha, né? Vamos rir, vamos rir Pode ficar aqui, ó A gente vai entrar? Não, entrar? A Moniquinha Vem Ai, aqui, ó Ai, tá imunda, né? Deixa eu entrar Tá aqui, ó Tá tudo sujo Tem a mangueira ali, chuveiro Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Brincadeira o quê? Ué, você falou que era a Moniquinha Achei que era outra coisa Ai, tá até fedido, ó Ah, meu Dá banho nela Vai, moço Olha agora Ei, moço Moço Ai, você mesmo Pode dar uma ajudinha pra mim? Tudo bem? Ai, tá com pressa? Então, pode falar Mas eu queria ver se você pode me ajudar Precisava até dar banho na Moniquinha Moniquinha? É Você quer Moniquinha? Moniquinha? Ai, tem gente que apelida de vários jeitos, né? Eu resolvi apelidar de Moniquinha Não fazer nada Então, não vou fazer nada aqui dentro Rapidinho Ai, que bom, viu, moço? Você vai me ajudar tanto Então, ruim, fica aqui sozinha Até ela chegar na viagem, ó Moniquinha Ó, eu sento aqui, ó Ai, deixa eu mostrar a Moniquinha Essa é a Moniquinha? É Aqui, ó Tá toda suja Nesse pode Ah, não Ela fica no molhado Olha isso Ai, horrível, né? Sim, falou que era outra coisa Tá aí, ó Mangueira, champuzinho Dá banho Não, não Que Moniquinha que você pensou? Sim, falou a Moniquinha Moniquinha? Aqui, ó Meu cachorrinho É, meu cachorro, meu Banho você Oi, João, tudo bem? João, você não sabe Que uma agulha e um botão É capaz de causar, viu? Dá uma olhadinha aí Nossa, povo estressado Pior que eu também não consigo colocar Isso aqui Não é possível Casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Na verdade, eu tô atrasada Pra uma entrevista de emprego E eu perdi um botão, ó Um botão caiu E eu tô tão nervosa Por causa do atraso Porque caiu o botão Eu não consigo Eu tô tremendo Não consigo colocar Vocês me ajudariam? Por favor Sabe costurar? Sabe? Ai, que legal Você sabe costurar, cara? Ai, até quando é do quebrar Vai costurar pra mim Pra mim ele não costura Vem cá, vem cá Aí, ó Que palhaçada é essa? Aqui pra ele costurar Você não tem que jogar na sua cara, não? Ô, tu sabe? Tira bom de mim Você tá doida? Não, deixa isso daqui Me dá isso daqui Ai, 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 você me espetou Meu botão Nossa, espetou Meu dedo Eu, hein? Ai, não é possível Casal, casal Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Sabe o que que é? Tem uma entrevista de emprego E tu, ó Atrasadérrima E justo agora me caiu o botão, ó Vocês podiam me ajudar? Sabe costurar? Segura aqui pra mim Segura aqui que eu costuro Segura pra mim, por favor Costura aqui pra mim, por favor De brincadeira com a minha cara, né? Não, não, não Eu tô atrasada, minha filha Ai Eu vou dar na sua cara Me dá meu botão Me dá meu botão Ô moço, eu tô atrasada, moço Dá meu botão aqui Vou dar na sua cara Tira a mão dele Tira a mão dele Que louca Boa tarde Eu preciso de uma ajuda Por favor Eu tô atrasadérrima Eu tô em cima da hora Eu tô atrasada Em cima da hora Pra uma entrevista de emprego Que eu tenho aqui em cima Só que caiu o botão E aí eu preciso colocar esse botão Entendeu? Você sabe costurar? Não, mas ela sabe Ela sabe? Então segura você aí o botão Por favor, ó Meu Deus, que pouca vergonha é essa? Aqui o botão É onde caiu o botão Calma, Camila Ô, Camila Calma, Camila Só um botãozinho Eita Eu, hein Eu vou costurar sozinha esse botão Fala, João, tudo bem? Fala, dona Pauloma João, você sabe que eu já fiz de tudo nessa vida, né? Mais de fruta, eu não entendo nada Roda aí Eu tô completamente sem noção Olá Cês não tem noção Que ela vai fazer Eu precisava tanto de uma opinião, assim, do casal Será que vocês podiam me ajudar? Vocês podiam dar uma olhadinha nos meus melões? Os melões? Que melão? Meus melões, assim, pra saber se tá maduro Se tá grande Vamos, o cheiro é espalhado Se tá no ponto certo Não, é rapidinho Eu acho que ele tem cara que entende, vai Você tem cara que entende de melões Eu vou mostrar o melão pro meu marido, tá louca? Eu vou mostrar pra você, você vai ver Quera aí Vou mostrar pra você Aqui, meu amor Não falei pra você que meus melão? Aqui, ó Não é grande? Aqui, ó Tá docinho, inclusive Vem experimentar Dá uma licencinha, casal Desculpa trabalhar vocês Acho que vocês têm alguma cara de pressa, assim Será que eu podia pedir uma opinião de vocês? Se não demorar muito, pode ser É que eu tenho um encontro Eu tô super insegura, assim É a minha primeira vez, sabe? Será que eu podia mostrar meus melões pra ele, assim? Pra ele dar uma opinião? Não, tá louca Eu vou mostrar meus melões Rapidinho Eu sei que ele tá satisfeito com o seu Eu acho que ele já deve estar enjoado Mas só dá uma olhadinha pra ver se tá grande Se tá pequeno Essas coisas assim Não, jamais Então eu mostro pra você, pode ser? Lógico que não Você tem cara que gosta de melãozão, assim? Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver, ó Aí, ó O que você achou? Grande? Ah, ele gostou, né? Você gosta, né? De melões Vem fazer uma salada de fruta aqui, meu amor Fala, João Kleber Pelê Se tem um negócio que eu fico irritado É ficar sem rede social Roda aí que você vai ver o Scott estralar Ah, moleque doido É nóis que tá Dá uma navegada aí? É, esse problema é muito mesmo Ah, é, né? Então, a barata é o seguinte Vou pedir na moral pra você, certo? Seguindo, tô sem internet aqui Tô com o B.O.zinho marcado aí na rua de trás Eu não sei nem se a mina já foi embora Certo? Rodinho o bagulho aí pra mim, hein? Só pra me trocar ideia Tinha internet? Não, rotear em tudo o tempo Não tem como? Não Como não, mano? Você não tem internet aí no bagulho? Tem, mas é pro meu uso Então, é o seguinte Se não vai rotear, então sai vazado aí Sai você vazado daqui, cara Rotei o bagulho aí, mano Rotear o c****, sai fora Sai andando aqui Mas que sai andando, mano Eu ainda vim querer rotear o bagulho aí Não, mano, é só rotear pra eu entrar aqui no bagulho Não vou rotear o c****, mano Já falei pra você que não vou rotear o bagulho Firmeza Você vai ficar por aqui, né? Hã? Você vai ficar por aqui, né? Não só pra você vai ver Você não vai rotear o bagulho? Não, não vou rotear já era, tio Ô, já vai, ô, já vai, ô Já vai, ô, já vai Eu vou falar de novo pra você, não Eu não vou pegar esse Eu vou ter que levantar, tio Não, não é levantar, mano Tô falando Calma aí, irmão Calma aí, mano Beleza, eu vou sair fora, mano Beleza, beleza E aí, beleza? Tô trocando aí Falando com quem? Opa, o que você quer saber? Não, calma, irmão Não vou fazer nada não, beleza? Mas não é o seguinte, ó Eu tô com emergência Tem um moral de rotear isso na internet pra mim, mano É rapidão Mas pra que que seria? Marquei Quando eu vi que você tá até sozinho Se de repente a amiga da mina tiver junto Eu te levo Tô com a menininha no esquema marcado Aí eu quero que você roteie Pra mim, rapidão Eu não é mulher, não Nossa, eu só quero que você roteie rapidinho Só pra mim saber onde que ela tá Não, não, não Por que não dá? Porque não dá, mano Se fosse pra alguém da família Eu até entendo Mas pra procurar mulher? Pô, mas você é todo nervosinho, mano Rotear, tira a mão da minha cara Ah, mano, eu tô falando com você na boa Firmeza, mano Desculpa aí, então, mano Não, não, não Só pra se não, mano Peraí, 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 peraí Peraí, peraí É pegadinha Peraí, peraí Peraí, deixa eu falar com você, querido Peraí, mano É pegadinha É pegadinha É pegadinha E aí, João, beleza? Se tem uma mulher glamurosa, sou eu, né? Eu tenho brilho próprio Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender Que eu tô falando Roda aí Esse procedimento que eu tô fazendo em você É um curso que eu fiz nas Arábias É um procedimento que eu trouxe pro Brasil Eu sou a pioneira aqui nesse tratamento Meu cabelo vai ficar bom, né? Nossa, vai ficar glamuroso Um brilho intenso, minha filha Então fecha os olhos, querida Relaxa pra você ficar glamuroso Cheia de brilho Vai brilhar, vai brilhar muito, tá? Nossa, agora sim Agora Arranjou, filho Vou deixar essa espupete Que fica Elvis Presley, né? Pode abrir o olho, filho Eu já terminei, tá? Pronto Pode pegar a bolsinha aqui, ó Você tá de brincadeira, tá? Olha o tanto brilho Olha o tanto brilho Olha, tá na cadeira Olha o chão como tá cheio de brilho O seu cabelo tá de brincadeira comigo Olha lá Vem cá, meu Volta aqui, filha Ó, deixa eu falar, mamã Você não pode ir em qualquer lugar Fazer tratamento em cabelo Tem que vir aqui comigo Porque eu sou especialista em brilho Você vai brilhar pro resto da vida Ai, vai brilhar, vai brilhar O brilho total que eu vou te deixar, tá? Eu vou começar o brilho agora Total pra você Fica com o olhinho fechado, tá? Vou falar, viu? Mas olhando você É outra pessoa Totalmente, nossa Totalmente linda Brilhosa, glamourosa Pronto, filho O que é que é essa? Você tá bem? Você não acha que você tá batendo bem na cabeça não? Olha o que você fez comigo É brilho, filha O que é isso aqui? É brilho? Ai, filha, dá licença, filha Nem com brilho dá jeito Vai, vai, soma Você tá te atrapalhando, minha beleza Vai Ai, Jesus Ai, Jesus, o que, filha? Não vou falar, só recomenda esse lugar pra você Não, eu não quero que você venha mais mesmo, não Sai, trupupu Oi, João, tudo bem? Ah, não É você mesmo? Se a senhora voltou, diga lá Peraí Ah, é você mesmo Dá uma olhadinha aí que eu vou aprontar Essa pegadinha é sensacional Vamos rir, pegadinha inédita no Show Club Show desse domingo Caramba, gostei de você, tudo bem? Prazer, Sila Você tá Carlos, você pode sentar aqui na celular? É? Você é comprometido? Casado Casado? Não Tem um rolinho aí Ah, mas eu não tenho signo não, sabia? Não Ah, tá Ah, você não quer marcar meu número não aí pra gente, né? Conversar Pode? Pode ser Marca aí então Aí Pode falar? Pode falar É 9 8, 5 7, 2 20 7 Peraí Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui Nossa Ah, não, desculpa, amiga, me confundi Achei que você era mais bonito, você é muito feio Muito cabeçudo, muito testudo Você tá me tirando? Não gosto de homem testudo, não Testa muito grande Sai fora, ainda bem que eu não passei meu número, eu, hein? Nossa Olá Tudo bem? Prazer, Priscila Matheus Matheus, nossa, que nome lindo Ah, obrigado, você também Gostei de você Eu também Achei o filézinho É? Vou sair agora Você não quer marcar meu número? Claro Você me liga depois O que você vai fazer no final de semana? Não sei ainda Me chama e a gente combina alguma coisa O que você acha? Maravilha Vai, nove, sete, dois, cinco, três, meia, cinco, oito Peraí, deixa eu ver se tá Não, 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 amiga Amigo, você é muito feio Não, desculpa, eu me enganei Achei que você era mais musculozinho Musculoso, não Ah, não Aguento o que, meu filho? Amigo, se beleza fosse identidade, você tinha que tirar a segunda via, viu? Você é muito feio Eu credo Nossa Tudo bem? Tudo bem? Prazer Priscila Marco Marco, tá com pressa, Marco? Tô com um pouco de pressa, mas como é que você? Ah, eu tava sentada aqui e vi você vindo lá de longe, lá de trás Pra ir nosso Ah, eu acho que é o moço É ele mesmo que eu vou chamar E aí? Vi que você tava com um pouquinho de pressa, eu não quero te atrapalhar Não, não Faz assim, então Marca meu número Tá bom Aí você me liga, a gente combina alguma coisa no fim de semana O que você acha? Acho bom, acho ótimo Já tem algum compromisso? Ah, mas eu desmarco Ah, não acredito Aí sim, aí eu senti a firmeza Vamos lá Nove Nove Oito, três Sete, meia Sete, meia Vinte e cinco Vinte e cinco Três Três Peraí, peraí, peraí Três Três Você tá aqui? Não, amigo Não vou passar meu número mais pra você não Desculpa Que você é muito feio Tem gente que passa duas, três vezes na fila da feiura, né? Você passou umas mil Quero não Obrigado Fala, João Kleber Vem lá, veio o Toninho de novo Hoje quem tá no veneno sou eu Roda aí que você vai ver o chicote tralar O que foi? O que foi? Fui Essa pegadinha é tão bem bolada Olha o que ele vai aprontar Uma informação Claro Você tá aí comprando O que acontece? Tem uma sintonia É meu cachorro, né? Certo Tudo que eu faço Ele sente Você é doido? Não Ó Ó Com certeza Ele já tá lá rodando no portão, né? Sim Tem a cadela no cio Com certeza lá perto de casa Sim Eu tô Sentindo mesmo, ó Tá beleza, hein? Aí Referente à ração Então você não me indica Alguma coisa com uma boa vitamina? Qual que é? No cio mesmo, hein? Cantoca, 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 cantoca Tá louco? Tá no cio Não, vem aqui Ele tá no cio, velho Opa, desculpa atrapalhar Fazendo uma comprinha também? É Fazendo as compras Deixa eu te falar, bicho Diga É o seguinte Eu tenho a sintonia ligada com o meu cachorro Tipo, tudo que eu faço Ele sente Certo Ó É com o cio Não Não Deixa eu explicar Apareceu uma cachorra no cio, por exemplo Ele E tem lá no portão de casa Tá de fora, mano Nossa Tem algum problema, mano? De boa, desculpa Deu algum problema Só pode, né? Comendo osso, mano Comendo osso de cachorro É louco Com certeza que tem cachorro no cio lá Você é louco, mano? Você é louco, mano? É pegadinho, cio É pegadinho, cio Deixa eu te... Você é louco? É a produção Pera aí, delício Que rapaz? É a pegadinha, querido É a câmera escondida lá no corredor É a produção Só nos outros, irmão Beleza? Deixa eu te dar uma ideia aqui Desculpa, deixa eu te atrapalhar Fala aí Meu cachorro É... Calma, Gêmeo Tudo que eu faço Ele sente lá Aí, ó Tá com pulga É sério Entendeu? Você vai pensar que eu sou louco Olha que isso aqui é bom Não vai te fazer mal, mano E aí, não? Uma cadela lá no portão O bicho tá lá no portão Ele tá no cio Ele adora a cadela aí no cio, ó Com certeza, mano Com certeza Certo Vem, cá, vem, cá, vem, cá Vem, cá, vinho Tá me estranhando? Pera aí, merito Você é louco? Tá me estranhando? Bora, mano Wow, aquê, vamo Wow, aquê, vamo Wow, wow, aquê Ah, no! Aí, 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 aí Que eigadinha Pegadinho, 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 olha lá, pegadinho, olha lá, a câmera lá, ali, olha lá. Dá um tchau lá, pegadinho. Oi, João, tudo bem? Não acredito que eu perdi isso. Peraí, João, já falo com você, tem que procurar um negócio aqui. Vocês vão ver? Essa doida, ela fez o seguinte. Deixa eu parar isso. Vocês vão rir muito, olha o que ela vai aprontar. Casal, casal, isso é uma coisinha por aí? Diferente? Sim, o que seria? É que não dá pra comentar, né, mas... Ai, onde que eu fiz? Nossa. Você tá louca? Você tá louca? Você tá vendo que eu tô com o meu namorado aqui? O quê? Só vou colocar a calcinha, moça. Deixa eu colocar, deixa eu colocar. Eu perdi ela ontem aqui. Nossa. Você tá louca? Não, sai fora. Moça, é melhor arrumar do que ficar sem calcinha, né? Não, 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 não. Olha, ele tá olhando. Fecha o olho dele pra ele não olhar, moça. Ai, ontem eu tava aqui, só que eu não sinto que caiu um negócio meu, importante. Algo específico? Ai, eu acho que... Ai, tá. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Nossa, ainda bem que eu achei. Você tá maluca? 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 Você tá olhando? Você vai ficar me segurando por quê? Tá me segurando por quê? Você tá maluca? Minha calcinha, ó. Agora já tô arrumadinha aqui. Para de ser doida. Casal. Desculpa. Você tem um negocinho por aqui? Alguma coisa diferente? Ai, tá. O que foi parar? O que foi parar? O que foi parar? Tá bom, beleza? Aqui na minha clínica, a mulherada fica igualzinha às atriz de Hollywood. Não acredita, não? Roda aí que eu vou mostrar. Roda aí. Oi, boa tarde. Oi, meu senhor, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo. Eu vi lá fora preenchimento labial, aí eu queria saber como que funciona. 40 reais eu faço o preenchimento labial. Posso encaixar você agora, se você quiser. Se você quiser. Ah, peraí. Eu pego na minha bolsa lá, tá bom? Tá bom. Vamos comigo que eu vou já explicando. Nunca fez, né? Não, nunca fez. É rapidinho, é indolor. Eu tenho um método agora que eu trouxe lá de fora que ninguém sente dor comigo. Você põe a bolsinha ali? Pode. Rápido. Vamos ver, pode ir. Dá licença. Vamos começar aqui, né? É. A Vitória vai sair daqui poderosa, viu Vitória? Vou sentar um pouquinho, meu amor, que eu vou pegar o espelho ali. Olha, o máximo que eu tentei... Olha. Que isso? Não, olha. Não tirei não, Bessandra. O que é isso? Se você tirasse... O que é isso? Aí voltou ao normal, assim não dá. Volta aqui, ó. Vem cá. Pelo amor de Deus. Por que, você não entendeu? O que é isso? Você não entendeu? A sua boca é murcha. Eu coloquei isso aí pra aumentar. Volta aqui. Tchau. Eu liguei agora há pouco. Não sei se foi com você que eu falei. Ah, foi com a Miriam que você marcou, né? Aquela minha secretária. Marquei o preenchimento labial com ela. Então olha, eu vou pôr você nessa promoção. Vou cobrar só 40 reais. Ah, que legal. Sério? Tá, posso pagar já? Pode, pode. Você vai pagar no dinheiro ou no cartão? Vou pagar no cartão. Ah tá, pode ser. Que é o procedimento que eu vou começar pra depois a gente começar direito, tá? Demora muito? Não demora não. Se você ver na internet lá, você vai ver que as famosas estão tudo fazendo. Pode sentar? Agora, vamos ver a finalização, ó. Pode olhar aqui. Não tem? É, não tira não, não tira não. Eu não fiz. Não fez, eu preenchi tudo a boca, ó. Tá vendo? Esse negócio... Não, você tirou, não pode tirar não. Não vim numa casa pra fazer maquiagem, não. Mas é que eu não faço maquiagem, é preenchimento, ó. Vai o quê? Não, é sério. Cadê o meu dinheiro? Que dinheiro? Eu tô nervosa. Não precisa estar nervosa não, só fazer direito. Gente, vem cá. Vou espalhar pra todo mundo. Não espalhar não, Viviana. Vem cá, volta lá no seu refil. Fala aí, João. Tudo bem, João? Paloma aí, Gabi. João, você sabe que eu e a Gabi somos promotoras, né? Promotora de confusão, João. Roda aí. Veja só. Eu tava passando ali e ficou olhando pra você assim. Você tem uma cara que gosta de aventura, não gosta, amiga? Você tem, hein, amiga? Olha pra ele. Você gosta fortão assim. Dependendo da aventura, né? Bebidinha, ar-condicionado. Ó, nós duas. Cinquenta, né, amigo? As duas cinquenta? As duas cinquenta. Cinquentão. Você tem cara que gosta, né? Tem. Esse tem cara de que... É, né? Ó. Guarda aí, Amiri. Você não vai se arrepender, você vai adorar, meu querido. Então, esse é o voucher aqui da nossa casa, do pub. Vai lá conhecer. Sua entrada já tá paga, viu? Você fala que falou com a Gabi e com a Paloma, tá bom? Que você vai ganhar uma bebida. A entrada, sua entrada já tá garantida. Você pode levar até a sua namorada. Uma namorada, uma acompanhante. Tá bom? Não, então. O que você entendeu? Eu entendi que eu ia fazer um programa pra vocês. Que programa, amigo? Qual de televisão, meu amor? Então, é ali o pub. Vai lá tomar uma bebidinha, tá bom? Foi um prazer. Tá pago lá, tá? Só ir lá, direto. Você tá procurando outros aí? Tchau. Não, não. Me solta. Tá louco? Olá, tudo bem? Muito prazer. Mais uma. Licença. Gabriela. Tem cara que gosta de aventura, né, Gabi? Gosto. Você tem cara que gosta mesmo, hein? Então, pra uma aventura com a gente? Gosto, sim. Conhecendo a sua casa? Gosto, sim. Comigo com ela? Então, você tem que pagar 50 reais. Paga adiantado pra gente. 50 reais, amigo. 50. Baratinho, ó. Duas mulheres dessas aqui? É. Senta aí, Gabriel. Você até sabia que a gente vinha aqui, é? Tá certinho aí. O que você tinha no bolso, ó. Ó. Isso daqui, ó. É pra você, um acompanhante. A gente inaugurou um pub lá. Aí tem ar-condicionado, tem bebida. Aí você vai se divertir lá. É onde nós trabalhamos ali, viu? A gente trabalha lá. Até mais tarde. É, então, você vai se divertir muito. Tem música ao vivo, tá bom? Ó. O que você pensou, amigo? Mas o que você pensou? O que você pensou, meu amor? Tinha uma aventura em quatro partes. Mas lá é uma aventura. Você vai adorar. Você vai beber à vontade. Eu não vou. Já tenho até uma bebida paga pra você. Tá bom, meu amor? Tchau, bom prazer. Obrigada. Que devolve o seu dinheiro. Te devolve o seu dinheiro, meu amor. Oi, João. Tudo bem? E que Priscila juntas. João, hoje a gente tá com um festival de massas. Essas duas coisas. E que massa, hein? Mas olha, o nosso atendimento é diferenciado. Dá uma olhadinha aí. A pegadinha tá sensacional. Só pegadinha inédita. Oi, boa tarde. Tudo bem? Vamos ali no show desse domingo. A gente trabalha com todo tipo de massas. Macarrão, nhoque. E tem as lasanhas, ó, da promoção aqui de 10 reais. Ah, pode ser. Eu quero a boleta. Tá. E você? Normal. Eu já levo pra vocês então, tá? Que isso? Licença. Aqui, ó. Nossa. Como assim? Como assim o quê? Bolognesa. Isso é jeito de trabalhar. Gostou? Tô com o meu namorado. Poderia estar com uma família aqui. Ele já tá acostumado. Como assim você tá acostumado? Você já veio aqui quantas vezes? Sempre trabalhamos assim. Eu não vou com ele. Não, mas tem que pagar. Eu não tenho nada a ver. Eu não vou pagar. Moça, eu não tenho nada a ver. Eu tô fazendo meu serviço. Tem que pagar. Cadê a gente? Foi só trocar o dinheirinho. Desde quando? Ô, Pri. Como que você tá acostumado? Eu vou te pagar. Pri. Ah, é cliente aqui. Oi. Olá. Tudo bem? Sim. O que tá acontecendo que eu posso ajudar? Vamos embora agora. Você não vai pagar nada. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Tem que pagar isso aí. Não me traz mais aqui. Oi. Oi. Boa tarde. Tudo bom? Vamos agir no cardápio? Nós trabalhamos com todos os tipos de massa. E a gente tem essas lasanhas aqui, ó. De 10 reais, da promoção. Pode ser duas, uma bolonhesa ou quatro queijo. Eu já levo pra vocês então, tá? Licença. Quatro queijos pra quem quer? Por favor. Ó. Ai. Bolonhesa pra você. Gostou? Nunca posso. Não, eu não gostei. Não? Ah, mas se você quiser, eu te peço uma lingerie. Não dá pra ver essa bagaça aí. Nossa, calma. O gerente. Quero falar agora. Tá vendo que eu tô com o meu marido, eu vim alcançar. Pri. Priscila, por favor. Dá licença. Olá, tudo bem? Sua gerente. Ela quer te falar com você. Ah, você é gerente. Chocolate. Nossa. Tudo bem? Caramba. Caramba. Você comiu mesmo, moça? Não, peraí. Você me traz pra alcançar no... Peguei uma lanchonete? Não. Que isso? Você vai ver a lanchonete na sua cara, gente. Que isso, moça? Que isso, moça? Tira a faca. Não vai comer nada. Você vai comer? Tira essa faca. Não vai comer e não vai pagar também. Não vai comer e não vai pagar também. Mas tem que pagar? Não vai pagar, droga. Tem que pagar, moça. Não vai pagar. Vamos botar, moça. Vê se volta, chocolate. Oi, Joel. Tudo bem? Joel, sabe que eu tô sempre observando tudo, né? Tem que estar de olho, ver como é que tá. Não deixa passar nada. Roda aí que você vai ver. Peguei uma lanchonete. O quê? Você tá comendo enroladinho? Eita aí. Presunto, gordura... Eita aí? O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver? Porque é saúde, filha. Me cuido. Eita aí? Não é à toa que você... Olha o pneuzinho. Tá gordinha, né? Imagina a bunda toda cheia de celulite. Não é bem melhor assim, ó? Uma barriguinha assim, ó? Corpinho todo em cima. Nossa... Mas filha, cuida desse corpo, que isso tá uma desgraça. O que é isso? Vocês estão comendo salgadinho, fritura? Eu cuido da saúde. E assim, isso faz mal, minha filha. Olha você. Eu já vi que você é bem magrinha. Mas essas magrinhas relaxadas, né? Você não prefere um corpinho assim, ó? Barriguinha assim, saradinha. Eu imagino que você deve estar cheia de celulite comendo esse negócio cheio de óleo. Sabe o que você precisa, querida? Cuidar da sua vida. É isso que você precisa. Mas eu tô te dando dica. Eu tô te dando dica. Eu tô te pedindo dica? Não é questão de pedir, eu falo o que eu quero. Cuidando da sua vida, querida. Não, você não fala o que você quer comigo. Eu digo que você não fala não, Tio. Hã? É isso mesmo. Você não fala não. Tá faltando com respeito. Cala a sua boca. Você tá defendendo, você vai com ela. Sabe o que você vai ter que fazer? Vai pra uma academia agora. Sabe o que você tem que fazer? Vai pra uma academia. Vai malhar a sua língua. Vai malhar que você tá muito joada. Oi, João. Tudo bem? Vou tudo na Raíssa. É impressionante que umas pessoas se preocupam com o problema dos outros, né? Roda aí. Ah, Raíssa, tu é uma figura, meu. Olha o que ela vai pro hotel. Ô, tá doida do programa. Vamo rir, vamo rir. O João Cléber, show desse domingo. Tá com problema? Tudo bom. Tá com problema? Como assim? Porque você fica toda hora com os anestesias com o seu vizinho com o meu marido. Ah, mas é que eu tenho um tio que não consigo ficar na mesma posição por muito tempo. Eu fico cruzando as páginas. Mas com essa roupa de uma praça pública. É, a praça é pública. Vocês não precisam ficar aqui. Não com essa roupa. Não tô nem abrindo pro seu marido. Eu não tô nem olhando pra ele. Tá assim. Tô, não? Inclusive, não tô olhando pra ele. Você tá ficando louca, moça. Não, eu não tô ficando louca, não. Tá assim, né? Eu tô ficando louca. Você tá ficando louca, não? Tá ficando louca, eu tô ficando louca. E sabe que ela tá ficando louca? Isso! Eu tô ficando louca. Ai, ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Você está provocando meu namorado, você não para de olhar para ele. O que eu estou fazendo? Você está olhando para ele. Nossa, deixa eu te explicar, eu tenho um tique, eu não consigo ficar na mesma posição. Que **** de tique tu quer, meu? Quando você chegou aqui, amor, eu já estava aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fala, João Kleber. Bele? É nós que estamos no centrão de São Paulo. Fazendo o quê? Vendendo um produto que você vai desacreditar. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Dois reais eu falei, hein? Essa aqui mata a sede porque ela é diretor da flote. Olha, 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 olha. Ah, moleque! Dois reais. Diretamente da fonte mesmo. Dá uma, por favor. Calor, né? Está com muita sede? Estou. Muita mesmo? Está quente. Eu falei que é dois reais, hein? A empresa não pode falir. Posso. Está amarela, a água por quê? Direto da fonte, né, querida? Está louco? Água direto da fonte. Daquela fonte. Marquinhos, tem mais aí? Vai tomar no seu c... Meu dinheiro de volta. Dinheiro, querida. Eu falei para você que é direto da fonte. Você está louco? Eu vou chamar a polícia. Chama a polícia. Devolve o meu dinheiro. Fala com o meu patrão lá. O negócio é com ele. Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Quero ver. Olha aí, vamos rir. Olha aí, é direto da fonte. É dois continhos, eu falei. Ah, moleque! Tudo bom? Olha, princesa, tudo bem? Dois reais. Vou pegar uma bem caprichada. O que é isso, moço? Está suja. Eu não quero essa água. Eu quero uma água limpa. O que é suja? Não quero? Não, pera aí. Eu quero uma limpa. Eu falei que é direto da fonte a água. Não, eu não quero. Não me escuta não, pai. Você tem que vender ela no farol. Dá o meu dinheiro, vai. Eu enchi na fonte lá. Você está vendendo aqui. Tem que vender ela no farol, rapaz. Eu sei, mas ela... Isso, eu quero o meu dinheiro. Eu quero dar meu dinheiro de volta. Toma a água aí, né? Não é isso. Não é isso. Onde é que eu ponho ela? Onde é que eu ponho ela? Sai e me dá meu dinheiro. Toma, pega o dinheiro, então. Ah, que isso? Cadê só? Falei pra você, você só chega na hora errada. Fala, João, beleza? Fala, Vini, meu querido. Estou aqui nessa loja hoje pra gravar. Complicado de depender dos outros. É ator que não chega. É outro doido do programa. Uma confusão. Já estou atrasado. Vamos gravar, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos rir, vamos rir com o João Cláveres. Show desse domingo. Desculpa atrapalhar vocês, casal. Sei que você está escolhendo sua roupa. Será que esse vídeo já me dá uma ajuda? Coisa rápida. Vou gravar um comercial aqui nessa loja daqui a pouquinho. E um dos meus atores faltou. 15 minutinhos e já te libero. Pode ser? Uma graninha, ficar famoso. Tranquilo? Vamos lá, então? Então, beleza. Só vim aqui pra gente trocar essa sua camiseta. Pode. Aguarda ali pra mim só um pouquinho, tá bom? Eu já te chamo assim que terminar, tá bom? Só aguarda aí. Só coloca essa regata aqui pra mim. Pronto? Agora, agora, agora. É só você ficar aqui, tá bom? Vai entrar a equipe. Vamos lá, Luz. Atenção. Câmera. Vamos entrar aqui, vamos arrumar. Só ficar aí paradinho, naturalmente. Tá bom? Vamos lá, Gabi. Entrou? Vamos lá, amor. Isso. Prontinho, atenção, produção. Como assim? Ela falou que ia entrar agora. Só me corta! Você não falou que ela ia entrar. Não, você não falou que ela ia entrar. Aí ela está de bichinho, não. Aí segura a pedaço. Só um minutinho, menina. Você não pode estar encostando na equipe. Tira mal. Você não deixou ela gravar? Ela ia entrar. Mas quanto é o problema? Não bate o nome, não. Não bate o nome, não. A gravação. Olha lá que insegura. Segura! Vamos rir, vamos rir. A nossa atriz aqui insegura, boita. E aí, João Kleber? Beleza? Grande Alex, meu querido. Então, hoje eu sou dono de uma banca de jornal. É. Sabe que tem aqueles clientes que a gente sempre dá uma certa regalia, né? Olha que esse toque vai aprontar. Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar. Quer ver o que eu aprontei hoje? Pegadinha inédita. Então vem comigo. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Opa! Boa tarde, tudo bem? Posso ajudá-los em alguma coisa? Não, a gente só tá dando uma olhada por enquanto. É mesmo? É. Fica à vontade. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Jornal da Tarde, senhor? Jornal da Tarde. Meu, você tá com sorte nessa hora, meu. Eu tô com o último exemplar, inclusive minha cliente tá lendo. Se eu não se incomodar... Ô Pri, por favor. Vem cá. Você pode ceder o jornal pra ele? É o último. Ah, não. Tem problema não. Tem problema? Não, já olhei quase todo já. Maravilha. Tá bem legal esse jornal, viu? Como que essa... Entra. Como assim? Eu já tava aqui, moça. Ah, eu tava aqui. E agora é assim? Ele sempre vem aqui, nunca reclamou. Como assim sempre você vem aqui? Ai, tu já tá em vista, pô, não? Você me pediu e chegou, viu? É. Então você vem aqui e pega a receita por mim? Opa. É... Vai levar o jornal? Vai levar o jornal? Vai levar o jornal? Não, peraí, peraí. Jogou no chão, tem que pagar. Não, não, não. Isso é feio. Cara, você tem ainda aquele jornal de esporte? Amigão, cara, eu tô com o último exemplar aí que essa hora, né? Já saiu tudo. Quer ver? Inclusive a minha cliente ali... Ô Pri. Oi. Último jornal, isso aí o rapaz tá querendo aqui. Tem problema você ceder pra ele? Não, não. A gente dá até um desconto que ela já tá valendo. Tá muito legal, muito interessante. Tá aí, ó. Aí. Entendeu? O jornalzinho tá inteiro, eu só tava dando uma olhadinha e tá tudo beleza. Calor, né? Calor, né? Nossa. Ai, realmente. Pelo amor de Deus. A primeira vez. Não, tipo, tem que ir. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, inclusive, aquela revista que encomendou, acho que tá aí, inclusive, né? Ele tinha encomendado. É, eu lembro, eu lembro. Não, não. Não, não. Essa aqui é a minha cliente preferencial. Cliente com calor, nunca viu? As papaias, né? Não, mas... É que aqui eu dou total liberdade. Inclusive se quiser tirar... Não, eu sou um cara liberalmente aberto, entendeu? Não, não. Vai, 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 vai. Pera, jogou no chão, tem que pagar. Como é que é? Que isso? Fala, Jô Kleber. Eita. Pescaria com chuva, não dá certo não. É gripe mesmo, hein? Ah, moleque doido, o chicote vai estralar. Sensacional. É uma gripe danada. Tô com medo desse negócio aí, daquela doença lá do macaco aí. Que isso? Olha lá. Agora, olha agora. Você é secado, você é secado, você é secado. Você é doido, Toninho. Que isso? Você é doido? Tem papel aí, não? Que bom. Que brincadeira sensacional. Opa, querido. Não tem papel. Ah, não tem papel? E você vai limpar no meu braço? Se tivesse o papel do meu lado. É educação, rapaz. Opa, esse ferral. Vou lavar meu braço ali. Agora eu vou voltar no primeiro do segundo. Beleza. Opa, querido. Tá bom. Beleza. Pescar ontem, uma chuva danada. Peguei uma gripe. Fezinha, hein? Fezinha que a gripe tá feia. Pescar com chuva não dá certo, não. E mais uma vida. Mais uma vida. Gosta de pescaria? Pescar com chuva. Já fico com essa aula, às vezes. Vou com meu marido, de vez em quando. Com uma turma de amigos. É bom, né? Não tem nem papel, né? Não sei se a moça... 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 Pelo amor de Deus. Desculpa, querida. Aqui não tem papel. Não tem papel, não, filho. Não tem. Vai no banheiro. Fala, João. Beleza? Agora eu arrumei um trampo digno. É, é? Não, cansei de aprontar. Trampo digno? Só que não. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Fala, patroa. Beleza? Vê se tem carregador pra não precisar. Ah, tenho sim. Quanto aqui é? Esse aqui tá dez, tá? Tá aí. Eu gostei do preço da película. Promoção da película? Essa película é boa, viu? É anti-queda. Veio lá dos China. Coisa de primeira mesmo. Aí a película você já acerta comigo? Ah, o carregador é lá no caixa. A película é aqui direto comigo. Que aí eu já faço rapidinho. Ah, maravilha. Trocadinho. Essa película é boa. Chegou ontem. E tá fazendo sucesso essa película, viu? O pessoal tá gostando dessa película. Já veio uma moça aí e pediu pra separar dez pra ela. Você acredita? O pessoal gosta mesmo. Olha aí, ó. Esse aqui você pode... Hã? Isso é um plástico bolo. Eu respeito o meu trabalho. Isso aqui é uma película. Você pode jogar o saldo em panhasco, fazer o que você quiser, que isso aqui não quebra. Eu vou jogar a minha cara na sua cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, ó. Eu vou chamar a polícia, boida. Você tá enganando os outros. Tá bom. Eu vou enganar todo mundo. Que essa cara de besta aí? Não, não. Dinheiro eu não devolvo. Dinheiro eu devolvo, não. Vai, vai chamar o que você quiser. Tá bom, meu amigo. Opa. Fala aí, patrão. Tá vendo aí a promoção ali? Ele tava passando ali a promoção da película. Essa promoção é boa, hein? Só pode me acertar? Pode. Esse aqui é direto comigo. Se quiser escolher alguma outra coisa aí, olha lá no caixa, tá? Tá bom. Vou deixar aqui fazer pra você. Rapaz, encheu de manhã a loja, hein? Tá legal. Película precisa, né? Ainda mais essa aqui que você pode deixar cair na água, joga na privada. Aqui, ó. Normalmente dá, né? Tem bastante. Não, e é mais caro. Essa daí é barata. Fica à vontade. Hã? Tá brincando comigo. O que foi? Isso aqui não é película, não, meu brother. Ó, você não estraga, não, que isso aí dá trabalho pra fazer. Devolve meu dinheiro. Não, dinheiro eu não devolvo, não. Dinheiro eu não devolvo, não. Devolve meu dinheiro. Quem devolve dinheiro, Barbinha? Tá muito nervoso, hein? Ó, ó. Vai estourar as bolinhas aqui. Não, ó, o Barbinha. Que dinheiro? Dinheiro eu botei ali, ó. Ó, produção! Ó! Tá louco? Que que é isso aqui, ó, doido? Você devolve dinheiro? Ah, vai pra lá, Barbinha, vai. Doido. E eu, hein? Fala, João Kleber. Beleza? Essa vida de farmacêutico não é fácil, não, hein? A gente passa por cada uma, mas atendemos a todas. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Ele? Tudo bom, queridão? Tudo bom. E aí? Tá precisando também de um remédio pra dor de cabeça. Boa tarde, monso. Por favor. Desculpa atrapalhar vocês aí rapidinho. Você comeu com remédio bom, mas bom mesmo, pra celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite, seu celulite, seu celulite. O que que é isso? O que que é essa dessa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. Chico. Não. Não vai levar. Não. Não vai levar. Vai. Não. Chega. Não. Chico, nossa. Me diga o que você usa então, amigos. Já vou passar pra vocês. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, pra celulite? Creme pra celulite? Você com celulite? Ai, olha. Só tô desesperada de conseguir o celulite. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Tá vendo? Você conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Posso comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando pra você, por acaso? Não interessa. Eu tô perguntando pro farmacêutico. Você tá em público. O que que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. Eu não olhei, não. Sem jota. Nem olhei. Seu marido olhou, minha filha, não posso fazer nada. Seu marido tá babando. Olha. Eu vou te dar... Me esquenta a cabeça, ****. Com licença, ****. Eu não tenho nada pra você, hein? Ah, tá bom. Vai lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, minha namorada, ela tá com problema na garganta. Eu tenho. Peraí. Boa tarde. Tudo bem? Desculpa te atrapalhar rapidinho. Você tem algum creme bom pra celulite? Celulite? É porque, ó... Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ó, 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 ó. Melhorou? Não, né? Tira a mão da minha coleira. Sensacional, vem bolada, vem bolada. A gente tá em lugar público. Eu sei, mas eu preciso mostrar onde é que tá a celulite pra ele ver qual é o grau dela. Cara, eu preciso mostrar pra eles, a gente tá em público. Mas você tá olhando, eu tô mostrando pra ele, não tô mostrando pra você. Não importa, você tá em público, você não pode mostrar pra ele. Você tá olhando o quê? Você tá olhando o quê? Fala pra mim. Não, eu tô olhando, porque era uma confusão, né? Ó, pelo amor de Deus. E você tá olhando por quê? Você veio comprar um remédio. Porque você tá lá discutindo. Até sua voz melhorou. Entendeu? Nessa hora tudo melhora. E por que você tá incentivando ele olhar também? Incentivando? Isso é uma coisa de ver. Aonde que é o problema? Aqui, ó. Isso é ridículo. Isso aqui é um estabelecimento público. Ó, moça, o seu remédio. Por isso que eu tirei a saia onde eu quiser. Dá licença. Ó, ó. Esse aqui é bom. Esse remédio aqui é bom pra você. Tá? Ai... E aí? Para de olhar. Não, não tô olhando. Não tô olhando. Não tô olhando. Mas esse cara é devagar, hein? Fala, João Kleber. Fala, Toninho, meu querido. É nóis. Doce ou travessura? Você gosta de apanhar. Só pode ser, meu. Ficou perdido aí, né? Foda aí que você vai ver o que vai acontecer. Olha o que ele vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, gente. É pegadinha inédita. Vamos rir. Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Ficou de boa, hein? Tô da paz. Tá falando o quê? Ficou de alguma coisa? Não. Tô com uma ideia, mano. Ficou de boa. Então, é o seguinte. Desculpa até por uma mão aí. Você tá no lugar certo, hein, mano. Escondidinho aqui e tal. Beleza. Eu fiquei até meio sem jeito. Você viu que a hora que eu cheguei, eu olhei. Eu falei, mano, chego ou não chego, né? Fica pra nós aqui, de boa. Tá escondidinho. O dono da banca nem tá aí. Tá fechada a banca. Você quer chupar, irmão? Não, calma. Deixa eu falar. Não, não. Você quer chupar ou não? Chupar o quê, pai? Tô tirando. Você quer chupar ou não? Você tá com cara de... Sou homem, sou homem. Você mais tá pensando que é o quê, irmão? Sou homem. É bala. É bala. Posso falar com você rapidão? Posso rapidão. Beleza? Tá meio sem jeito aqui de falar com você. Sabe quando você fica meio perdido? Não, pode falar. Fique à vontade. Porque eu vi você vindo ali, né? Vi o teu gingado. Eu falei assim, né? É ele mesmo, né? Certo. Você quer chupar? Entendi, desculpe. Você quer chupar? Não, peraí. Não, peraí. Deixa eu falar com você. Não, não, não. Deixa eu falar de boa. Peraí. Deixa eu terminar. Coração, calma. Não, não. Não, não vai fazer. Vai sair fora. É bala, querido. Você pensou que era o quê? Posso? Ó. Beleza? Como é que tá? Beleza? E aí? Tá. Tô vindo de lá, né, mano? Aí eu tô pra... Ganhando você ali que a bolsa. Eu falei... Esse cara aí... Não sei não, mas... Sabe quando você bate o olho de longe e você... Você fala... A pegada é essa mesmo. Você quer chupar, velho? Não, peraí. Tô de brincadeira, né, cara? Não, peraí. É graça, cara. Você quer chupar, não. Não, peraí, filho. Deixa eu falar com você. Peraí. Deixa eu falar com você. Tá tirando? Não, querido. Deixa eu te explicar o quê, rapaz? Calma. Deixa eu te explicar o quê que é. Aqui, filho. É... Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala, irmão. Pô, você pensou que era o quê? Aí, ó. Quase perde o chifre. E aí, João, beleza? Ei! Limpeza é tudo, né? Mas você acredita que não é todo mundo que gosta? Olha o que ela vai aprontar essa masuca, meu. Roda aí, você vai entender. Roda aí. Boa tarde. Tudo bem? Ela tem uma consulta com o doutor Fábio? Doutor Fábio? Isso. É só ela ou o senhor... É pra mim. Como é o seu nome? Daniele. Daniele é clínico geral, né? Daniele da Silva. Isso, tá marcadinho assim, só quem tá com o paciente. A gente só aguarda ali que eu já chamo, tá bom? Vai demorar? Não, não. Se quiser um chazinho, um suco, tem ali, tá? Desculpa. Desculpa, ela só vai dar uma limpadinha, tá? Porque ela chegou atrasada, mas... Já vai resolver, já. Já resolvi. O que é essa aqui? Hã? O que é isso, moça? Ele tá limpando o chão, porque tá muito sujo. Mas esse é o meu chão. O que é, minha querida? Fala. É isso. Isso? Vem cá, vocês apagaram a consulta. A consulta já tá paga. Doutor Rubens. Doutor Rubens. Isso mesmo. Olha, ele já tá aqui. Ele tá com o paciente, mas ele já vai atender você. Gente, só aguarda ali que eu já chamo, tá bom? Qualquer coisa, só me chama. É rápido, é rápido. Nossa, a vó, você tem que falar pro pessoal aqui, arrumando entrevistas, né? Tem você que tinha que arrumar, né, Brin? Quem é vocês? É assim que você trabalha aqui? Ué, assim você não tá vendo? É assim que eu trabalho? Não, porque pra mim, a pessoa que trabalha aqui tá bem sustentável. É, não, vem bolada, vem bolada. Não, 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 não. Fico embora. Calma, não. Não, a gente tá cego? Não. Vambora. É o produto... Deixa eu falar mais aí. Quem não tá com problema na vítima? Por favor, licença. Não, vem cá. Mas você marcou... E mais uma vítima. Mais uma vítima. Olha, ela já tá com o paciente. Se você quiser, aguarda só um momento. Ela já manda. Tá bom, tá? Se quiser um cafezinho, tá ali. Tá aqui. Tá bom, obrigado. Por que é isso, né? Como assim? Você vai passar por nesse vento, mano? Nossa, não sai. É no chão. É, mas é tudo. Nada porque eu acho que tô... Não, é assim. É sujeira. Deixa eu falar. O que é isso? Não, não. Trabalho, qual o problema? Aqui é uma clínica. Ué, e daí? Não, não. Olha a palestra, não. Ela é... Ela é... Ela é a mais exemplar que tem. É assim, é assim. Calma, calma. É um pouco preocupada com você, mano. Olha só, moço. Deixa eu falar. Calma. Não, vamos embora. Volta aqui, moço. Olha... Fala, João. Beleza? Aqui no meu restaurante, que nem sempre tem razão. Você sabe, né? O quê? Pera aí, João. Tô me chamando. Eu vou atender a mesa ali. Roda aí, roda aí, roda aí. Pode tentar aqui, ó. Fica à vontade, patroa. Obrigada. Você já comeu aqui alguma vez? Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Pegadinha inédita. Tem esse com carne. Esse com carne é melhor. Pode ser. Arroz, batata frita. Você já ganha a sobremesa. Ah, então é isso. 20 reais. Você já pode me acertar? Que eu tô sozinha, a menina foi almoçar. Já? É. Aí você já adianta meu lado. Ah, maravilha. Aqui, ó. 30, certinho. Já vou trazer no capricho, tá bom? Fica à vontade aí. Vamos rir, vamos rir. Pra beber, você vai querer alguma coisa? Não, agora não. Aí no capricho. Fica à vontade aí. Tá bom? Obrigada. Sua sobremesa já vou te trazer. Sobremesa da produção? Claro, vou te trazer agora. Vai comendo aí. Fica à vontade, tá bom? Ó. É o arroz doce. Você prefere açúcar ou adoçante? Pra quê? Pra colocar no arroz, né? No arroz doce. O que você prefere? Isso é arroz doce? Não, vai ficar agora. Tipo açúcar, ó. Ah, moço, não, não. Já ficou docinho. Ah, moço, tá zoando, né? Você é diabética? Adoçante? Não, não. Chama o gerente que eu vou falar com ele. Você quer que chama o gerente? Chama o gerente. Tô aqui, prazer. Seja bem-vinda, eu sou gerente. Isso aqui é o que, arroz? Moço, moço. Eu botei açúcar, ficou doce. Não é, não é isso. O que? Não é doce, não é isso. Meu Deus do céu. O que você escolheu? Olha. Não, dinheiro eu não... Não paguei isso, doida. Polícia. Polícia. Fala, patroa. Desculpa a demora aí, que eu tô sozinho hoje. O que você escolheu? Eu virei um prato do dia. Ele já vem acompanhado. Com a sobremesa. A promoção é boa. Só pode me acertar? É 20 reais. Eu já trago pra você. É porque eu tô sozinho, sem ver correr. E eu demorei pra te aprender por causa disso. Tô sozinho hoje. Mas você vai gostar, no capricho. Tá bom? Só um minutinho. Fica à vontade, viu? Obrigada. Se quiser alguma coisa, já te trago. Come aí que eu já vou te trazer, tá bom? Espera um pouquinho só. Ó a sobremesa. Chegou. Aí, ó. Açúcar adoçante. É arroz. Arroz puro? Mas não seria arroz doce? Não, arroz puro não. Agora ficou doce. Aí, ó. Mostra, pera aí. Ih, tá na comida. Desculpa. Você prefere adoçante? Desastrado, hein? Você quer reclamar do quê? Não é arroz? Isso é arroz doce? Tá pouco, né? Põe mais. Tem problema, não. Ó, 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 ó. Ó, doida. Você tá maluca? Que que é isso? Ô, produção. Tá louca? Que que é isso, maluca? É louco. E aí, João. Tudo bom? Olha, João. Eu vou te contar. Trabalhar em oficina, em dia quente, não é fácil não, viu? Mas a gente atende todo mundo. Olha aí. Vem. Aí, parou, 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 valeu. Gente, essa pegadinha tá... Oi, tudo bom? Boa tarde. Tá tudo bem legal. Vocês vão rir muito. Vamo rir, vamo rir, vamo rir. Vamo rir, vamo rir. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nossa, mas tá muito quente, viu? Nossa, tá muito quente. Vou começar a trabalhar no seu carro, senhora. Você trabalha assim? É. Assim. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não. Olha agora que tá quente. Tá bem quente mesmo. Tá bem quente mesmo. Vamo rir, vamo rir, vamo rir. Você não tá com calor. Você tá assim. Eu trabalhando com uma mecânica, porque... Aqui parece um... Mecânica. Com você, parece um... Ah, mas eu trabalho como mecânica e eu tô tentando trabalhar no seu carro. No meu carro. Vocês vão pegar a estrada assim? Para onde eu quiser, o carro de meu você não toca. Lá na frente é mais caro, tá? E pode dar um problema maior no carro de vocês. Vem, vem, pode vim, pode vim, vem. E mais uma vinha. Isso, parou, valeu. Boa tarde. Boa tarde. O que que tá acontecendo aí? Tá com um pequeno barulho no motor e tá acendendo a luz de óleo do meu carro. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Fica à vontade. Nossa, mas tá quente, viu? Agora, olha agora, olha agora. Muito quente. Oi, tudo bom, moça? É... Faz tempo que vocês estão rodando com a luz que acendeu? Faz umas duas semanas já que tá rodando e comecei a fazer um barulho no motor. Aí eu trouxe porque eu vou viajar pra ver o que dá pra ser feito aí. Nossa, tá muito quente. Pera aí, você vai tirar a roupa pra mexer no carro? Vou começar a trabalhar nele agora. Não, você não vai mexer no meu carro pelada. Eu não tô... Você tá pelada. Você tirou a roupa, né? Aqui é uma piscina. Sensacional, piscina. Vamos embora agora. É o que que você tem vindo? É, ele já é cliente cativo daqui. Ele só confia aqui. Vocês vão parar com esse carro lá na frente que é um problema maior, tá? Porque ele é menor. Cara é de quem? Ok. E aí, João, tudo bem? Oi, João. Tudo bem? João, pensa numa fome. Pois é, hoje a gente vai atrás daqueles restaurantes pra gente comer à vontade. Não é não, Pri? À vontade não, Paloma. Não? Mas bem à vontade. Boa tarde. Até que foi bom o treino que você passou hoje, hein? Tá, mas foi bem cansativo. Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês já conhecem a Tafa? Não. Primeira vez. Obrigadinha, né? Ele dá pro jogo clavejou. Tá saindo 23 reais. E o Coma Vontade, que tá saindo 15. 15? Só isso? Coma Vontade. Do jeito que a gente gosta. Ah, então, amiga. Ah, é aqui mesmo, né? É esse mesmo, então. É a vontade. Você vai beber a vontade agora ou não? Isso, meu! Vocês são doidas, meu! Que vergonha é isso aqui? Toca vergonha o quê? Como é que vocês fazem isso no restaurante? Tá doendo. Come à vontade. Você não... Você não escutou o que o cara falou, moça? Não é assim, não. Você me entendeu errado. Você me entendeu errado. A gente vai comer à vontade aqui. Não, não é o buffet? Nossa... Nossa... Olá. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Como que funciona aqui o restaurante? Funciona assim... Tem uma pesada por quilo. Um prato por quilo só custa 20 reais. E tem um prato pra você comer à vontade. Ah, é? Comer à vontade, é esse. Nossa, isso é bom. Quanto era? O negócio! 18? Pode comer à vontade, né? Vamos comer à vontade. Ah, então tá bom. Super à vontade. Isso! Boa, boa! Boa, boa! O que foi, mulher? Oxi! Eu, hein? O que você falou pra gente? Mas comer à vontade, pepelada? Não. A vontade também. Nossa, não. Ei, você falou o quê pra gente? Falou comer à vontade, não foi? Não, comer à vontade. Oi, João, tudo bom? Fala, dona Monique. Tudo que é bonito é pra ser mostrado. Mas, aprecio com moderação. Ai, que inverno! Deixa minha perna toda seca! Porque essa Monique vai aprontar! Que horror! Isso é um creminho, né? Porque eu não sou obrigada. Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans? Que eu quero ver! Olha aí, vamos rir, vamos rir! Que horror! Por favor! Meu marido! Oi! Respeitar o quê? O que eu tô fazendo? Meu amor! O que você tá fazendo? Quer passar pra mim? Quer passar? Não, eu não vou passar pra você. Ah, mas acorda aqui! Você não se cuida? Você não passa creme? Ai, ai, ai! Não é pra você olhar! Não é pra você olhar! Não é pra você olhar! Olha pra lá! Vem! Vai, vai! Ah! Toda ressecada desse inverno. É só um creminho, né? É só um creminho, né? Ai, mas é bem bolada, bem bolada, bem bolada. Que moça? Tá louca? Ô, cara de falar. Oi? Eu não entendi. Sensacional! Bem bolada, bem bolada. Meu amor, eu tô passando creme. Você não passa? Não, não, não. Sai fora, vai. Sai você que tá incomodada. Sai fora, meu. Meu namorado tá olhando. Que ridículo. Tá incomodada. Ai, deixa eu apoiar você. Não, sai fora, meu. Para de ficar olhando pras pernas dela, meu. Você não vai sair daqui? Eu não vou sair. Você não vai sair daqui? Não, não vou sair. Ai, meu amor, me p***. Então fica, mano. Fica aí, p***. Quer passar creme em mim? Quer, amor? Tá bem aí, moço? Tá. E aí, João, tudo bem? João, quer deixar uma pessoa feliz? É só dar aquele toque especial. Roda aí que você vai entender. Oi, moço. Oi. Tudo bem, gatinho? Prazer, posso sentar aqui? Pode. Priscila, você? É o Joe. O Joe pode me chamar de Joe. Joe? É. Ah, que legal. Então, sabe o que que é? Não sei nem como que eu vou te falar isso. O quê? Você tá afim de ter prazer? Opa, 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 opa. É você prazer. Te garanto que você vai ao delírio. Agora. Então, na verdade é assim. Precisa de uma grana, né? Tô cobrando 10 reais. Olha. Mas aqui mesmo? Agora. Pode ser? Agora eu quero. Pode ser agora? Aqui mesmo? Aqui. Ó. O que é isso? Brigadeiro. Não. Não o quê? É brigadeiro. É caseiro. Eu que faço. Você que é eu, eu não tô à venda da licença. Você come brigadeiro. Você comprou brigadeiro, vai comer. Eu. Olá, moço. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Posso encostar aqui? Pode. Sabe o que que é? Precisa de dinheiro. Dura, 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 dura mesmo. A situação tá difícil. Então, na frente tem prazer. Sério? É. Dez reais. Dez reais? Dez reais. Todo mundo que experimentou foi ao prazer assim, rápido, na hora. Sim. Ó. Dez reais nesse brigadeiro? Ué, é brigadeiro. Não, não gosto de chocolate. 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 Não, não quero, não. Dá pra sua mãe, meu filho. Eu não devolvo o dinheiro, não. O que é isso? Ó, mente poluída, moço. Tudo bem, gatinho? Posso falar com você rapidinho? Pode. Tá com pressa? Não, não. É bem rápido. Então, sabe o que que é? Tô precisando de uma grana, sabe? E aí quando a gente tá precisando de um dinheiro, você sabe, né? A gente é meio que a bela, né? Aham. E aí eu ia perguntar pra você assim, você tá afim de ter prazer? Aqui assim agora? Agora, aqui mesmo. Aqui no matinho. Pode ser? Pode, né? É? Então, mas aí quanto é que você tem aí pra me dar? Não. E quanto? Vinte? É. Vou fazer pra você vinte. Então pode ser aqui mesmo, né? Não, pode. Pode? Ó. Prontinho. Esse brigadeiro, meu, a receita, eu não passo pra ninguém porque ele é perfeito. Não, não. Você vai no mau prazer quando você morder isso daí. É brigadeiro, moço. A gente quer um brigadeiro. Ué, você que paga. Fala, João. Tudo bem? João. Ultimamente esse relacionamento anda meio frio, né? É. Mas eu tenho um segredo pra dar aquela apimentada. É. Quer saber, né? Tá curioso? Então roda aí. Olha o que essa doida vai fazer. Vamos rir no jogo. Boa tarde. Com licença, casal. Deixa eu te falar, eu acabei de voltar de viagem e eu tô desempregado. Você sabe que as coisas não tá fáceis, né? E eu tô vendendo lingerie. Você quer dar uma olhadinha? Assim, é uma mais linda que a outra e tá num preço muito bom, sabe? Não, não. Mas mulher, lingerie não quer demais. É tão bom. Acho que ele vai... Não, menina. Mas tá 10 reais só os conjuntinhos. Eu vou mostrar pra ele. Porque você sabe que a opinião masculina é melhor, né? Vocês vão gostar, ó. Tem o rosa. Rosa, azul. É 10 reais só, moço. Tá aqui, ó. Você vai ficar bem na lingerie. Olha aqui. Ele gostou, eu tenho certeza. Ó. Oi, casal. Desculpa atrapalhar vocês. Acho que vocês estão com um pouquinho de pressa. Tô chegando agora do interior, mulher. Eu tô desempregada. E eu tenho umas lingerie. Você quer dar uma olhadinha sem compromisso? Não, mas peraí, mulher. Lingerie não quer demais. Vai ficar tão bem em você. Tá 10 reais. Eu faço 10 reais pra você. Dá uma olhadinha sem compromisso? Você sabe que a opinião de homem é muito importante, né? Aqui, ó. Acho que ele vai gostar. Nossa, tá ficando louca? Não, moço. Aqui, ó. Nossa, é verde, azul. Se você quiser, eu faço uma promoção nessa. Essa eu já tirei o lacre, já. Com licença, casal. Desculpa atrapalhar vocês. É que eu vi do interior e eu tô desempregada, sabe? Como tá as coisas, né? E eu tô vendendo um lingerie. Você quer dar uma olhada sem compromisso? Não. Eu vou mostrar pra ele. Ele dá uma opinião. O que você acha? Pode ser? Pode ser, claro. Deixa eu pegar aqui. E aí, meu amor? O que você achou? Você gostou? Tá louca? Eu tenho rosa, eu tenho azul. Nossa, calma. Tá louca? Eu acho que ele gostou, hein? Eu acho que ele gostou, hein? Eu tenho rosa. Se você quiser, eu vendo essa daqui. Mais barato. Oi, João. Tudo bem? Que lindo de Priscila, fala, minha querida. Cheio de mosquito. Tudo bem, Priscila? E é claro, né, João? Que eu vou arrumar um jeitinho de me livrar dele. Vocês não vão ver o que essa doida da Priscila vai aprontar. Essa pegadinha tá sensacional. Vamos lá. Olha, vamos abrir com o João Kleber. Show desse domingo. Você acha esse parque? Tá cheio de mosquito. Mas como assim? Você tá num parque. Você tá olhando por quê? Você tá olhando por quê? Você tá olhando por quê? Olha, olha, olha. Passa aqui, meu repelente. Passa, não. Ele não vai passar nada em você. Passa você, então. Não, não. Vem, vamos embora. Ixi, o problema é teu com essa picada. Ai, mas é bebolado, é bebolado. Oi, casal. Tudo bem? Posso falar um pouquinho com vocês? Oi. Pode ser. Ai, menina, você acredita que eu acho que tem um mosquito? Aqui, ó. Que que é isso? Passa um repelente aqui pra mim, por favor. Que repelente? Não! O mosquito aqui subiu no meu sangue. Para de olhar pra ela agora. Ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando. É rapidinho. Que repelente, p***. Você tá achando que você tá na onde? Aqui é o parque. Ai, eu tô falando. Oi. 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 Olá, casal. Tudo bem? Oi. Oi. Nossa, como esse parque... Ai, ai. Tá cheio de bicho aqui, né? Menina, esse parque tem muito bicho. Peraí. Foi isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Imagina, você tá louca? O que é isso? Você tá no parque, garota. Não tá na praia, não, ó. Não, mas essa pessoa é referente. Não para, ó. Não para, Jo. Não para, moça. Não para, moça. Vai pra praia. João, banheiro de academia unissex. Que bonique, minha querida. Será que dá certo? Roda aí. Ai, ai. Ah, bonita. Ela vai aprontar. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir nesse domingo. O que é isso? Opa, moça. Tem banho junto com a moça. Não, amor. Tem banhinho. Ela é muito sexy. Ah, beleza. Vem sempre aqui, moça. Como isso é, terminador? E você? Eu também, moça. Ah, você tomou um banhinho? O que é isso? O que é isso? Nossa, tá tão gelado na minha chuveira. O meu tá quente aqui, moça. Hum. Ai, vem tomar uma ajudinha. Mexe aqui. Se quiser tomar banha comigo. Opa, mano, pra já. Oh, vai tomar banho junto com eles. Não! É como você refere em casa. Tem banho junto com ele. Ah, verdade. Olha! geldi. Não é anil grudinho que ele tiver, onde está ok para acontecer o seu rato. Está tan Grande. Ele não vai pegar de casa. O que foi? Apertar as palavras? Ah, tomar um banho. Opa, vai com calma. O que é isso? Isso daqui tá gelado, hein? O que é que eu vou ensinar? Ah, se você me resolver, você pode tomar um banho hoje. Não sei. Não sei. Então, gente, vai. Oi, João, tudo bem? João, mais uma vez eu aqui em São Paulo perdida. Você já viu, né? São Paulo é tão grande, e aí eu preciso de informação, mas eu sempre arrumo confusão. Roda aí. Casal, casal, por favor. Por favor. Gente, eu tô precisando de uma informação. Eu marquei de arrumar meu cabelo, minhas unhas, e eu não sei onde fica o salão e eu tô atrasada. Sabe me dizer onde fica o salão de beleza? Por aqui, ó. Aqui? Mas você sabe me explicar? Pera só um minutinho que eu acho que meu marido tá me ligando. Você tá louca? Oi, a ****. O que? Você tá me chamando de quê? Ela tá me chamando disso? Você me conhece de onde? A ****. Olha como você fala comigo, tá? A ****. Que isso? Fazendo o quê? Você pediu informação? Gente, eu peguei meu celular. Me deu informação. Muito obrigado, não é, Li? Daqui a pouco eu vou lá. A ****. A ****. A ****. A ****. Nossa, tá rendendo até agora. Dá jeito de ser namorada sua. Oi, amor. Uma louca aqui brigando comigo. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. É o seguinte. Eu marquei te fazer minhas unhas e fazer meu cabelo no salão aqui perto. Mas é que eu tô meio confusa. As luzes são todas parecidas. Sim, eu tenho que ir ali. Sério? Só um minutinho. Você me explica como é que faz? Só um minutinho, tá? O que é isso? Oi, amor. Pera aí. Só um minutinho. Que tá pedindo informação. Oi? Não, amor. Você tá de bolsa. Eu tô sem bolsa. Não, olha como a gente tava perdendo. A ****. Nossa, que é isso? Que absurdo. Você ficou olhando pra ela ainda, não? Para, para. Calma. É porque eu saí sem bolsa, sabe? A ****. A ****. A ****. A ****. A ****. Que é isso? E você é muito ignorante. Oi, João. Tudo bem? João, vim dar uma volta de patins hoje. Espero não me machucar. Olha o que essa noite até a Munique vai fazer. Vamos rir, vamos rir nesse domingo no Jô Clé de Jô. Ai, será que eu me choquei bem agora? Ai, meu pé. Ai, caramba. Nossa. Tá olhando pra essa **** aqui. Ai. Que que é isso? Moça, dá licença aí. Tá botando a ponta pro meu marido. Não, não vou dar licença não. Vai sentar em outro lugar. Vai sentar em outro lugar. Deixa eu sentar. Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Você tá gostando, né? Que isso? Meu ****. Ficar aqui na praça mostrando a bunda. Ai, que dor. Ai. Tá louco que você tá gostando com ela, né? Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ai, meu pé. Ai. Nossa. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Acho que eu torci. Que dor. Ai, meu amor. Ai. Esse domingo você vai rir muito com o Jô Cláudio Show. Ai, nossa. Eu acho que é meu pé aqui. Ai. Ai. Ai, desculpa. Foi a dor. Não reparei. Nossa. Ai. 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 Que horror. Você quer ajuda pra você. Vai, some daqui. Vai. Sai daí você pra me sentar. Sai daí. Vai, some daqui. Sai você que eu quero sentar. Vai, vai. Não vai sentar aqui não. Vai sentar aqui no lugar. Eu tô com o meu pé machucado. Sai. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vambora, vambora. Nossa. Ai. Ai, minha perna. Nossa, acho que deu mau jeito aqui. Ai. 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 Nossa, eu machuquei. Ai. Oi. Oi. Respeita o que? Respeita o que? Eu machuquei aqui, moça. Por que você tá olhando? Eu machuquei. Aqui, machuquei. Deixa eu apoiar em você. Ai. Dá licença, meu filho. Dá licença. Calma, calma. Vixe. Não, não. Machuquei o pé, meu amor. Não, não. Não, não. Dá licença. Relaxa, filha. Dá licença. Calma. Dá licença. Deixa eu apoiar nele aqui. Deixa eu apoiar em você. Nossa, que estressadinha, meu amor. Ai, que horror, hein. Não, não. Fala, João Kleber. Beleza, meu querido? Oi, João. Tudo bem? Ai, João. Agora eu sou tatuador, velho. Dá uma olhada aí, ó. E eu sou a primeira cliente dele. Minha primeira cliente. Olha o estilo. E ainda não escolhi meu desenho, João. E aí? O que você acha? Eu escolhi o lugar. Já escolhi o lugar? Não, então. Também não sei. Deixa que a gente vai escolher o lugar da hora pra você. Olha aí, João. Boa tarde. Mumu? Tudo bem? Cliente. Oi, tudo bom? Olá, moça. Tudo bem? Uma tatuagem. Ah, legal. Tem essas tatuagens aqui, ó. Você tem horário pra agora? Eu tô livre. Se quiser fazer agora, a gente faz agora. Só o Mumu que não. O Mumu não tem. Vai fazer eles aí primeiro. Vou escolher então uma. Tá. Pera aí. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom. Obrigada. Ai, eu adoro caveira. Vocês acharam legal essa caveira aqui, ó? Vou fazer essa? Olha aqui pra mim, por favor. É que eu já tenho várias tatuagens, sabe? O que você acha de eu fazer aqui, ó? Aqui, ó. Bem aqui no meio. Daí aqui, ó. Ou! Ou! Tá doida? Você tá batendo em mim? Dá ali. Eu vou fazer a caveira, amor. Você acha que ia ficar bom aqui? Dá licença, minha filha. Dá licença. Vou entrar. Foda-se. 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 Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu tava passando aqui, eu vi se estúdio é novo, né? É novo. Fala uns três meses que a gente abriu. Tem horário livre agora? Tenho agora. Se quiser fazer agora a gente já faz. Ah, eu quero. Então vou dar uma olhadinha aqui nos desenhos. Pode escolher. Aí eu dou um descontinho doce. Aí você me faz um valor legal, né? Tá bom. Qualquer coisa eu me chamo. O Mumu já vem, tá? Qual dessas duas eu faço? Eu acho que foi legal, né? Você achou que foi legal? Ai, eu tenho tanta tatuagem. Já? Segura aqui pra mim, por favor. Eu não tenho mais lugar pra fazer tatuagem. Aí eu pensei em fazer aqui, ó. O que você acha? Vamos ver. Essa caveira aqui, ó. Ô, você tá me batendo? Tá doida? Por que você tá me batendo? Ó, eu quero fazer aqui, ó. O que você achou que eu fazer? Uma em cada lado. Ô, tá doida? Para de me bater, mulher. Ô, dá licença. Ô. Ô, João, esses homens têm uma mente poluída, né? A gente fala uma coisa e eles entendem. Outra vai entender, né? Olha o que essa doidinha vai fazer! E aí, gatão? Vamos rir, vamos rir, vamos rir no jogo. Acende os homens aí pra me te ver melhor. Nossa! É o seguinte. Se você quiser que eu faça com uma mão, é 50 reais. Mas aí, se você quiser com as duas, é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo na boca, no rosto, com as duas mãos completinhas, 200 reais. Que é isso? Chegou aqui o dinheiro. E aí, tá pronto? Tô. Falou, amigo. Obrigada, viu? Próximo. Como é que vem o meu dinheiro aqui? Não falei pra você que ia finalizar no rosto? Não, nosso não. Tchau, morenco. F*** aí, vai. Boa noite. Oi. Sente a luz pra me te ver melhor. Ó, ó. E mais uma vítua. Mais uma vítua. Nossa! O que você procura hoje, meu amor? É alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente aí pra mim. É mesmo? Você veio aqui no lugar certo. Olha, se você quiser, com uma mão é 50 reais. Agora, se você quiser que eu termino com as duas, é 100 reais. Agora, se você quiser que eu finalizo com a boca, com a língua. Oi. Aí tá paixão. Tudo completo é 200 reais. Aí eu vou nos 200. E aí, meu amor? Você vai nos 200? Vou nos 200 que é. Ó, eu gosto de homem assim, que não choro, ó. Olha só. Mas você não vai se arrepender não, meu amor. E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Tchau. O que significa isso? Tchau, meu amor. Próximo. Ei. Tchau, pode ir, gato. Obrigado. Volta aqui, ó. O que foi, meu amor? Pegadinho, né? Eu te paguei adiantando. Tchau, obrigada. Até a próxima. Oi, João. Tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir, vamos rir. Opa. Você usa uma limpadinha aí? Não, não, não. Não, não. Sem compromisso. De boa. Ai, esqueci a fanela. Oi, 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 entendi não. O que que é que é? Sai, moça. Tá ficando louca? Não, não, não. Você cai aqui, p***. Não faz foda, meu amor. Falta de respeito, ó. Então tá. Vai ficar tudo molhado também. Vai, vai, vai. Agora, olha agora, olha agora. Opa. Você usa uma limpadinha aí? Não, moça. Sem compromisso, quer ir por isso mesmo, moça. Rapidinho, rapidão. Esqueci a panela. Tá ficando louca, meu? O que você tá fazendo? Nossa. Você é louca, maluco? Fala aí, ó. Fala aí, papai. Não, moça, mas esqueci a panela. Fica com o negócio molhado. Aqui não tá, não, né? Mó trabalho aí. Fala aí, ó. Ô, moço. Brigadão aí, tá? Ei, João, tudo bem? Tô aqui na praça vendendo brigadeiros. Vender brigadeiro é fácil, João. O difícil é dar o troco. Roda aí. Brigadeiro Gourmet. Receita diretamente de Minas Gerais. Três reais, brigadeiro. Uma delícia. Brigadeiro Gourmet. Quero três. Dois, dois. Dois? Dois. Leva três, vamos ver, gente. Dois? Dois, né? Ai, ai, ai. Por quê? Brigadeiro. Uma delícia, vocês vão adorar. Pera aí só um minutinho, tá? Você se liga. Ai, gente, meu troco, eu tô sem bolsinha. Deixa eu colocar tudo aqui, ó. Toma-se. Toma-se. Ele sempre fica assim. Não, ele não quer o troco, não. Vai deixar pra mim? Vai deixar pra mim o troco? Vem pra gato. Não, gato não. Toma. Me dá. Muito obrigada, viu? Nossa, que isso. Brigadeiro Gourmet, apenas três reais. Receita maravilhosa. Três reais. Quantos? Dois. São... É do bom mesmo? Muito bom. Ai, o pior pra achar o troco aqui. Olha, eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero mais. Vai deixar aqui então? Desculpe meu dinheiro. Já vendi. Leva. Obrigada. Depois você volta pra comprar mais, tá bom? Ei, essa, Paula. Vai aprontar, doidona. Vai aprontar. Vocês vão ver o que a Paloma vai fazer. Será que você podia me ajudar? Abrir o porta-malas pra mim, por favor? Caiu. Ai, caiu. Tá louco? O que foi? Deixa ele me ajudar. Nossa. Pega você aqui pra mim, então. Pega você aqui pra mim, então. Pega a boca, ó. Nossa. Pega aqui, Brana. Pega aqui, Brana. Pega aqui, Brana, por favor. Moço. Será que você podia me ajudar a pegar a chave aqui pra mim e abrir o porta-malas, por favor? Ai, caiu. Pega aqui, Brana. Pega aqui, Brana, por favor. Pega aqui, Brana. 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 Pega aqui. Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show e o Tins da Rauldins? Amanhã você vai saber tudinho nas redes sociais do João Kleber Show. Agora você fica com meu querido amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho! João Kleber. Tchau, Brasil! Vamos com o começo de semana! Vamos com o começo de semana! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!